Dando continuidade ao nosso curso de métodos quantitativos, a gente vai um passo além agora. A gente falou de regressão simples na aula passada. Agora a gente vai falar sobre regressão múltipla. Nossas fontes, então a gente está usando o livro do Anderson, Estatística Aplicada de Administração e Economia. Estou usando a segunda edição, mas pode usar qualquer outra edição, qualquer outro bom livro de estatística. A gente está usando também o livro Introdução à Econometria do Woodridge. Uma referência aí no que tange o tema que a gente vai comentar nessa aula e nas aulas sequentes. Super recomendo o livro do Woodridge também. Então vamos começar com algumas anedotas da vida aí. Olha só que interessante. Vocês imaginariam que gasto consciência, espaço e tecnologia tem uma relação positiva com suicídios por enforcamento e estrangulamento? Nossa, nem passa pela minha cabeça. Pois é. E tem relação. Olha lá, relação positiva aí. Estão correlacionados. Suicídio nos Estados Unidos, né? Os gastos lá nos Estados Unidos com consciência, espaço e tecnologia e suicídio por estrangulamento ou enforcamento têm uma relação positiva. Olha que bonitinho. Quanto mais gasto com consciência e tecnologia, parece que tem mais suicídio. Por que será? Não sei. Olha a outra relação interessante. Número de pessoas que se afogaram ou caíram em piscinas e filmes em que o Nicolas Cage aparece também tem uma relação positiva. Olha que interessante. Meio estranho. É estranho. Mas tem relação, olha lá. Uma relação positiva. Tá. Consumo per capita de queijo e número de pessoas que morreram enroladas em lençóis. Também tem uma relação positiva. Por que vocês acham? Pô, a galera come queijo de noite e tem aquela indigestão e fica se enrolando no lençóis e morre. Tá aí, ó. Relação positiva entre consumo per capita de queijo e pessoas que morreram enroladas em seus lençóis. Correlação de 94%, 95%. Divórcios no estado de Maine e consumo per capita de margarina. Olha que interessante. Uma relação negativa aí. Por que será? Ah, é por causa do comercial, professor. Comercial de margarina, a galera fica toda feliz. Quanto mais margarina se consome, mais feliz você fica. Não é assim, comercial de margarina? Tem a família bonitinha no café, toma no café. Aí, ó. Verdade, olha lá, ó. Correlação de quase 100% consumo em Maine. Consumo de margarina lá em Maine e os divórcios estão correlacionados. Idade da Miss América, da Miss Estados Unidos e assassinatos por objetos quentes e vapores. Também tem correlação alta. Receita total gerada por videogames e doutorados finalizados em ciências da comunidade. computação dos Estados Unidos também tem uma correlação. Lançamentos aéreo espaciais não comerciais no mundo e doutorados finalizados em sociologia também tem uma forte correlação. Caramba, o que tem a ver o cara se formar com sociologia com o lançamento de aeronaves não comerciais? Tá super correlacionado. Olha o R aqui, ó. De correlação. R. Correlação. Consumo per capita de mussarela e doutorados finalizados em engenharia civil. Estão também super correlacionados. Pô, professor, isso é fácil explicar, né? O cara tá lá na tese dele e fica comendo bastante mussarela. Será que é isso mesmo? Você quer justificar o injustificável? Pessoas que se afogaram ao cair num barco de pesca, de um barco de pesca e taxa de matrimônio em Kentucky. E aí, por que será? Importações norte-americanas de petróleo da Noruega e motoristas mortos em colisões de trem também estão correlacionados. Por que será? Consumo per capita de frango e importações norte-americanas total de petróleo também tá correlacionado. Correlação super alta. Número de pessoas que se afogaram em piscinas e energia gerada por usinas nucleares nos Estados Unidos. Puxa, tem correlação também altíssima, 90% de correlação. O que que acontece? A galera fica usando aí energia nuclear, fica chapadona e morre afogada em piscina? Sei lá. Sei lá, essa relação tá estranha. Carros japoneses e passageiros vendidos nos Estados Unidos e suicídios por batidas de veículos automotores. Porra, tem correlação também. Olha lá, ó. Quanto mais carro japa é vendido lá nos Estados Unidos, mais a galera se suicida a bater no carro. Correlação de 94%, quase. Será que tem relação entre as coisas? Letras da palavra vencedora do concurso norte-americano de soletração versus o número de pessoas mortas por aranhas venenosas também estão correlacionados. O que que tem a ver doutorados finalizados em matemática e urânio estocado nas usinas nucleares norte-americanas também tem correlação. Puxa vida, por que será? Correlação de 95%. O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo o que a gente chama de relação espúria. É um fenômeno que acontece. É uma relação estatística entre duas variáveis, mas aonde não tem nenhuma relação de causa-efeito entre elas. Nenhuma relação de causa-efeito entre elas. Mas elas estão relacionadas. Não quer dizer que uma causa a outra. Elas estão relacionadas porque tem uma terceira variável que sim tem relação de causa-efeito com as duas. A variável C pode aumentar, causando um aumento em B e um aumento em A. Portanto, as duas vão caminhar juntas. As duas variáveis vão estar relacionadas. Mas é uma relação espúria. Não posso falar que é uma relação de causa-efeito entre uma e outra. Portanto, correlação não tem nada a ver com relação de causa-efeito. Correlação é uma medida de associação. Professor, por que que pode acontecer uma relação espúria? Uma. Por conta de uma terceira variável. Ou coincidências da vida. Coincidências da vida. É muito difícil explicar o mundo, a realidade, ainda mais em ciências sociais aplicadas, com duas variáveis apenas. É muito difícil. E correlação não é causalidade. Quer ver um exemplo de relação espúria? Aqui, ó. Venda de sorvete e ataque de tubarão. Tão correlacionados. Quanto maior o consumo de sorvete, mais ataque de tubarão tem. Por quê? É uma relação causal? Tem essa relação causal aqui, ó. A galera consome mais sorvete, fica mais gostosinho, os banhistas ficam mais saborosos, vai lá o tubarão e come elas. Faz sentido essa relação? Tem uma relação entre consumo de sorvetes e ataques de tubarões. Isso é um fato. Agora, tem relação de causa e efeito entre consumo de sorvetes e ataques de tubarões? Quanto mais o consumo incremental de sorvete, quanto mais o sorvete é consumido, mais ataque de tubarão tem. Eu posso falar em causalidade nessa relação? Não. Não. Esse é o exemplo clássico de uma relação espúria. O que está acontecendo aí, galera? Aqui, ó. Nada a ver. Essa explicação é absurda. O que está acontecendo, na verdade, é que tem uma terceira variável, que é um clima bom, altas temperaturas, que simultaneamente vai fazer com que a galera coma mais sorvete. E, com uma temperatura legal, a galera vai mais para a praia. Óbvio que tem mais galera frequentando as praias. Óbvio que a probabilidade de um ataque de tubarão é maior. Então, sempre tem que ficar espertos aí, com relações espúrias. Muita gente usa essas relações espúrias na vida. Falar que uma coisa causa outra, mas quando, na verdade, não é bem assim que acontece. Beleza? Então, a partir de agora, a gente tem que começar a ficar espertos. A gente não consegue explicar. É raro a gente conseguir explicar o mundo com duas variáveis apenas. É raro. Raríssimo. Em poucos casos, a gente vai conseguir fazer isso. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai introduzir outras variáveis no nosso modelo de regressão. Então, enquanto o modelo de regressão linear simples, baseado no desenvolvimento de uma equação de regressão estimada, para descrever a relação entre duas variáveis, o múltiplo, eu vou colocar outras variáveis no meu modelo. A desvantagem da gente utilizar uma regressão linear simples é como que eu interpreto o resultado. A gente vai falar muito aqui, na aula de hoje, de séteres paribus. Como que eu interpreto aquele resultado tudo mais constante. Como x afeta y, tudo mais constante. Tudo mais o quê? Não sei o que você está considerando como tudo mais constante. E outro problema da regressão linear simples. Lembra que a gente comentou que se tiver endogenidade, se um fator do erro estiver correlacionado com outras variáveis independentes x, a gente tem um problema de viés na nossa estimativa? É muito fácil isso ocorrer na regressão linear simples. Já na regressão múltipla, eu vou colocar outros fatores para mitigar esse problema. Então, a regressão múltipla que a gente vai começar a falar hoje é uma relação que a gente vai colocar no modelo, envolvendo uma variável dependente y e mais de uma variável independente x. Eu vou colocar mais fatores na minha análise para produzir melhor estimativa do que a regressão linear simples. A regressão múltipla é mais receptiva à análise serteris paribus, tudo mais constante. Porque eu sei os fatores que eu estou mantendo tudo mais constante. Eu estou explicitando esses fatores de maneira simultânea. Eu estou vendo vários fatores que simultaneamente vão afetar a minha variável dependente y. Então, fica mais fácil, mais fácil, não quer dizer que eu posso, quer dizer que fica mais fácil eu inferir causalidade quando eu estou utilizando um modelo de regressão múltipla. E é claro, é natural que quanto mais fatores eu vou colocando para explicar uma variável, melhor fica o meu modelo. E na prática, é isso efetivamente que a gente usa em ciências sociais aplicadas, para testar nossas hipóteses. Então, regressão, falando de regressão múltipla, é o modelo, é o veículo, é a metodologia mais utilizada para a gente fazer análise empírica de dados. Tudo que a gente aprendeu na regressão linear simples vale para cá, tudo. Só que aqui a gente vai colocar mais variáveis no nosso modelo. Então, aqui a gente vai continuar tendo a nossa variável dependente y. O que a gente quer explicar, portanto, nossa variável explicativa, nossa variável de resposta, nosso regressando, nossa variável prevista. É o que eu quero explicar. Ela é dependente de outras variáveis independentes. Nossas variáveis explicativas. Nossas variáveis de controle, nossas previsoras, nossos regressores. Nosso modelo agora vai ser ligeiramente diferente, porque eu vou contemplar mais variáveis. Então, aqui a gente tem a nossa FRP, nossa função de regressão populacional. A gente vai ter o nosso y, nossa variável dependente que eu quero explicar. A gente vai ter uma constante, um beta zero ou um alfa. E a gente vai ter uma inclinação beta 1 para a variável independente x1. A gente vai ter uma inclinação beta 2 para a variável independente x2. E assim sucessivamente. Vai ter uma inclinação beta k para uma variável independente xk. E a gente tem o termo de erro. O erro continua. Sempre a gente vai ter erro. Não tem modelo perfeito. O erro continua sendo uma variável aleatória, que deveria ter média zero. É tudo que justifica as variações em y, que eu não estou capturando com as variáveis independentes x. Então, o erro vai explicar a variabilidade em x, que não pode ser explicada pela relação linear. Aqui a gente está falando de relações lineares entre y e as demais variáveis x. Facinho, né? Então, eu vou reescrever aquela equação. A nossa função de regressão populacional assim. Valor esperado de y, dado um determinado nível de variáveis dependente x, vai ser igual a beta zero, mais beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3, babababababa, beta kxk. Então, tudo, tudo que tem média diferente de zero e é uma constante, está capturado pela minha constante, pelo meu intercepto. Então, aqui eu só omiti o termo de erro. Porque se o erro tem que ter média zero, o valor esperado do erro, valor esperado do nosso erro, tem que ser igual a zero. Então, tudo que tem média diferente de zero e é uma constante, está capturado aqui no nosso intercepto. Então, se o intercepto está no modelo, eu posso omitir o nosso querido erro, porque a média dele, o valor esperado dele é zero. Agora, quase sempre na nossa vida, a gente não tem a população inteira para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com dados amostrais. Então, vou desenvolver uma função de regressão amostral, igual a que a gente viu na regressão simples. Professor, o que esse chapéu? Você errou aí na digitação? Não. O chapéu em estatística quer dizer que eu estou prevendo, é o valor previsto, é o valor estimado. Então, como eu estou trabalhando com uma amostra, eu estou sinalizando que o valor pontual, o valor esperado de Y, é em função de um valor estimado do beta zero, valor estimado do beta um, valor estimado do beta dois, e assim sucessivamente. Então, como eu não conheço a população, trabalho com amostras, então estou colocando um chapéuzinho para estimar, para fazer inferências sobre os parâmetros populacionais a partir dos parâmetros amostrais. Então, aqui é o valor médio de Y, dado um determinado nível de X1, X2, X3, X4, até XK. Pode colocar quantas variáveis vocês quiserem aí no modelo. Então, a gente tem os dados amostrais. Vai coletar um monte de dados. A gente vai fazer nossa regressão. Está aqui, os parâmetros estimados. Os parâmetros, as estatísticas amostrais. Beta chapéu, Y chapéu. E com base nesses parâmetros amostrais, a gente faz a inferência sobre a população. Cuidado, novamente, vou ser repetitivo. Cuidado. Regressão não necessariamente quer dizer uma relação de causa e efeito, hein? Para ter uma relação de causa e efeito, eu tenho que provar, eu tenho que argumentar que o que eu não estou observando, que o meu erro não está relacionado com as variáveis independentes. Aí eu posso falar que tem uma relação de causa e efeito. Tem que ter exogeneidade. Se tiver endogeneidade no modelo, eu não posso falar que eu tenho uma relação causal. Então, cuidado. Continua o mesmo cuidado. Cuidado com a análise da regressão. A análise da regressão, eu estou estabelecendo relações. Para falar sobre causalidade, eu tenho que mostrar que o meu modelo não tem endogeneidade. Eu estou falando como as minhas variáveis estão relacionadas, mantendo todas as demais constantes, certo? Eles parem-nos. E a mesma metodologia, pessoal. Eu vou utilizar a metodologia de mínimos quadrados ordinários. M-Q-O ou O-L-S, Ordinary Least Squares. Sempre quando vocês lerem alguma coisa, está escrito O-L-S, quer dizer que você está fazendo uma regressão linear por mínimos quadrados ordinários. Eu vou querer minimizar os quadrados dos erros. A soma dos quadrados dos erros. Está aqui, ó. Beleza? A gente viu isso em regressão linear simples. A nossa meta é estimar uma equação que minimize o meu erro. Os erros ao quadrado aí. Vai fazer o erro da sua estimativa, eleva ao quadrado para tirar o efeito do sinal e soma isso. Você vai fazer uma equação que minimiza essa soma dos erros. Isso é o mínimo quadrado ordinário, como o próprio nome já disse. Mínimos quadrados. Agora, como que a gente interpreta a bagaça, hein? Por exemplo, a gente vai fazer uma estimativa de beta 1 aqui. Então, aqui eu coloquei em letra minúscula, mas vou colocar na mesma anotação. Beta chapéu 1, o valor estimado do beta 1. O que quer dizer o beta 1? O beta 1, uma determinada inclinação agora, ele vai mostrar para a gente o impacto marginal, o impacto parcial, o impacto incremental da variável x1 em y, mantendo todas as outras variáveis constantes. Ou seja, é um efeito séteris pálidos. É um efeito tudo mais constante. O que vai acontecer com o y que x1 aumentar, mantendo todas as demais variáveis constantes? Quanto a uma unidade incremental de x1, séteris pálidos, tudo mais constante, vai impactar a variável dependente y. Olha só um exemplinho bem tosquinha aqui para a gente. Aqui tem o y chapéu, tempo estimado de viagens, de uma viagem. Então, eu estou em uma empresa de logística. Eu quero estimar qual é o meu tempo estimado da minha viagem em horas. Então, eu fiz um modelo de regressão múltipla aqui. Coloquei no modelo só duas variáveis, as milhas percorridas à distância e o número de entregas que eu tenho que fazer no dia. x1 e x2. Como que eu interpreto esse coeficiente aqui, x1? 0,0611. 0,0611. Como que eu interpreto? Como que eu interpreto? Como impacto marginal mantendo tudo mais constante. Então, é a estimativa do aumento do tempo estimado da viagem em horas para uma milha adicional percorrida. mantendo o número de entregas constantes. Em português, se eu aumentar uma milha percorrida, o tempo estimado da minha viagem em horas, em média, vai aumentar 0,0611 horas, mantendo o número de entregas delivery constantes. Como que eu interpreto o intercepto? Como que eu interpreto a constante? Vai ser o valor esperado de y quando todas as demais variáveis têm valor 0. Em alguns casos, não vai fazer sentido nenhum interpretar beta 0. Esse é o caso, né? Deu negativo aqui. Faz sentido esse valor ser negativo? Não. Você não pode ter um tempo de viagem em horas negativo. Talvez seu modelo esteja mal especificado. Ou talvez não faça sentido mesmo a interpretação dessa constante. Ou ele pode não ser significativo estatisticamente. Como que eu interpreto esse beta 2 aqui? É o impacto marginal, impacto incremental, impacto parcial em y. O valor esperado de y. Quando aumenta uma unidade em x2. Então, quando o número de entregas aumenta em uma unidade, para cada entrega adicional, o tempo estimado de viagens, de horas de viagens, em média, vai aumentar 0,923 horas. Mantendo as milhas percorridas constantes. Tranquilo a interpretação aqui? Está claro que esse efeito certo é espalibus, tudo mais constante? Professor, você pode repetir? Se aumentar o número de entregas de delivery? Se aumentar uma unidade, é o impacto incremental de uma unidade. Impacto marginal de uma unidade no número de entregas de delivery no tempo estimado de viagens em horas. Então, se aumentar um aqui, se aumentar o número de entregas de delivery em uma unidade, se você fizer uma entrega a mais, mantendo as milhas percorridas constantes, o seu tempo de viagem em horas vai aumentar 0,923 horas. Quase uma hora. Tá bom, obrigada. Essa palavrinha é mágica, certo e espalibus, tudo mais constante. Essa interpretação. É qual que é o impacto marginal dessa variável, mantendo essa constante. Vamos fazer uma regressão. Vamos começar a praticar esse negócio. Então, vou fazer uma regressão múltipla. E a gente fez essa regressão na aula passada. Lembra que a gente fez? Eu quero saber o impacto de educação no salário. Lembra que a gente fez essa educação? Essa regressão? Sim, lembro. Agora, a gente vai entender que tem outras coisas que afetam o salário. Por exemplo, a experiência do cara. Quantos anos de experiência no mercado de trabalho a pessoa tem? Então, aqui eu vou tentar explicar o salário por hora da pessoa, pelo nível educacional, pelos anos de educação formal que a pessoa tem, e também pela experiência que ela tem no mercado de trabalho. Como que a gente interpreta esse beta 1 aqui? Como que a gente interpreta essa inclinação, esse beta 1? Que é o que eu quero, né? Eu quero saber o impacto que a educação tem no salário das pessoas. Se manter a experiência constante, o salário ouro vai aumentar a beta 1. Exatamente. Para pessoas que têm a mesma experiência, o mesmo tempo de mercado de trabalho, quanto um ano, que aqui está em anos, de educação formal adicional vai gerar de incremento no seu salário hora estimado. Mantendo o nível de experiência constante, qual que é o impacto de um ano adicional de educação no seu salário hora? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou controlando... Estou controlando o efeito da experiência no meu modelo. Porque eu estou... Essa é a minha variável de interesse. Só que eu tenho que controlar para outros fatores. Por exemplo, experiência. Pode ter outros fatores também. Mas aqui eu estou controlando por experiência. Tá? Então, eu estou interessado em saber o grau de educação sobre salário mantendo fixo todos os outros fatores. Tipo, experiência. Beleza? O que acontecia antes, quando eu não colocava experiência? Quando eu não colocava experiência, essa experiência já estava dentro do erro. Está claro? E aí, eu tinha que partir da premissa para estabelecer uma relação causal de educação para salário, e esse termo de erro aqui não está correlacionado com educação. Por exemplo, a experiência não poderia estar correlacionado com educação. Agora pode. Ainda assim, esse modelo tem problemas. Tem outros fatores aqui no erro que vão impactar essas variáveis. Igual a gente viu na aula passada. Mas já está melhor. Beleza? Então, comparado com uma análise de regressão simples, que relaciona salário-hora com educação, essa regressão está um pouquinho melhor. Porque eu estou removendo o fator de experiência que estava aqui no meu erro e trazendo para o meu modelo. Portanto, eu estou controlando o impacto da experiência no salário-hora. Eu quero saber o impacto da educação controlando por esse efeito aqui. Por isso que as variáveis independentes também são chamadas de variáveis de controle. Beleza? Então, agora eu sou capaz de controlar fatores para explicar. Fica bem melhor a minha análise. Professor, mas como eu posso controlar esse efeito? Eu vou selecionar somente candidatos que têm a mesma experiência? É isso? Não, você vai buscar dados assim. Você vai tentar buscar uma base de dados que te mostre o salário por hora. Vai pegar o nível educacional desse carinha. E vai pegar experiência. E vai fazer uma regressão. Se você fizer isso que você comentou comigo, você vai estar fazendo um teste de média. Só colocando experiência. Não, não é isso que eu quero. Eu quero saber qual que é o impacto de educação no meu salário, controlando por esse fator aqui, mantendo esse fator constante. Só colocar no modelo. E essa inclinação, seu beta 1, vai te dizer qual que é o impacto incremental de um ano de educação formal em salário e hora, controlando por esse fator. Beleza? Da mesma forma que o beta 2 aqui vai ser o impacto incremental de um ano de experiência no seu salário, mantendo educação constante. Só colocar no modelo e rodar a regressão. Já vai vir automaticamente para a gente essa relação. Facinho. Não precisa nem se preocupar. Então, agora eu não preciso mais assumir que experiência não pode estar correlacionada com a educação. Agora pode. Mas ainda assim eu tenho que me preocupar se esse erro está correlacionado com essas variáveis. mais cenas dos próximos capítulos. Bom, vamos para o Excel. Então, olha lá. Como é que a gente faz regressão linear no Excel? Novamente, para a gente não esquecer. A gente vem aqui no menuzinho dados. Meu está em inglês. Está chique. Sou chique. Sou caipira chique. Está aqui em dados. Aí você vem no menuzinho aqui análise. Análise de dados. Professor, não aparece daqui para mim. Então, você vai em opções. Vai lá em suplementos. E ativa a análise de dados do seu suplemento. Vai aparecer a janelinha aqui. Você seleciona regressão. Aí você vai dar um ok. Aí vai aparecer essa janelinha famosa para a gente. Então, aqui você tem o input da sua variável dependente Y. Então, você coloca aqui. Seleciona os dados da sua variável Y. Aqui você vai colocar a seleção de todas as suas variáveis independentes X. Vai colocar todo mundo. Se você selecionou o título da coluna ou rótulo, você tica aqui. Coloca labels. Eu gosto de selecionar o rótulo porque quando a gente vai fazer a tabela, o rótulo fica bonitinho para a gente aparecer. Coloca aqui labels. Aqui, se você quiser fazer um modelo assumindo que a constante vai ser igual a zero, não recomendo fazer isso. Então, deixa aqui sem marcar. E aqui, se você quiser mudar o padrão da confiança ou de um alfa de 5%, você consegue estabelecer outros níveis de confiança. Também pode deixar aí o padrão 95, não vai ter muito problema, não. Aqui você seleciona aonde você quer jogar a sua saída de dados na sua planilha. Se você quer colocar em algum lugar da sua planilha atual, você marca essa opção e seleciona a célula que você quer colocar os resultados. Ou se você quiser deixar isso aqui em outra planilha, você seleciona essa opção. Ou se você quer colocar isso aqui em outro arquivo, você seleciona essa opção. A terceira opção aí. Aqui, se você quiser fazer uma análise residual, que a gente vai acabar fazendo mais para frente, você seleciona aqui as análises de resíduo. E aí você dá um ok para aparecer o nosso resultado. É uma tabelinha igual que a gente viu na regressão linear simples. Aqui a gente tem as estatísticas gerais do nosso modelo. Então, aqui a gente vai ter o nosso R². Está aqui o nosso R². Aqui a gente vai ter o nosso R² ajustado. Ele é muito importante para a regressão múltipla. A gente vai falar dele já já. Aqui a gente tem o nosso desvio padrão. O desvio padrão do modelo. E aqui a gente tem o número de observações da nossa análise. Nosso N. Aqui a gente tem a análise de variância, a nova, para fazer o teste F. O teste F a gente vai ver mais para frente. O teste F, eu quero testar se todos os meus coeficientes são iguais a zero. Todos eles. Ou se pelo menos um dos coeficientes, uma das inclinações é diferente de zero. E aqui os nossos coeficientes. Aqui a gente tem o intercepto, beta zero, a nossa constante. E os demais coeficientes aí. Escolaridade, experiência, tempo no cargo. Aqui outra regressãozinha que eu fiz. Os coeficientes aqui, as inclinações. O desvio padrão, o erro padrão de cada estimativa, de cada coeficiente. A estatística de teste, de cada coeficiente. O p-valor de cada coeficiente. E o intervalo de confiança. Aqui nesse caso com 95% que a gente definiu para cada coeficiente. É assim que vão vir os dados. Beleza? Vamos dar uma olhada em outro modelo de regressão linear múltipla. Estou fazendo um modelinho que eu quero explicar a nota média em um curso superior. Então, SUP de superior GPA. Que é a média ponderada. É como se fosse a média ponderada lá dos americanos. Eu quero explicar a nota lá do ensino superior. Pela média que o cara tinha no ensino médio. Pelo GPA. A nota média que o cara tinha no ensino médio. E por esse X aqui. O que é esse X? É tipo o ENEM dos caras. É o vestibular dos caras. É a nota do teste de avaliação de conhecimento para a entrada em um curso superior. Então, vamos no Excel. Vamos rodar esse modelo juntos para chegar nesses coeficientes aqui. E a gente volta para o PowerPoint para tentar explicá-los. Então, olha lá, pessoal. Vou rodar uma regressão múltipla aqui. Então, a nota do ensino superior média vai ser meu Y. E aqui eu vou ter X1 e X2. A nota do ensino médio vai ser uma variável explicativa. E a nota do vestibular vai ser outra variável explicativa. Aqui a gente não vai colocar faltas por enquanto. São 141 estudantes de uma grande universidade dos Estados Unidos. Então, a escala vai de 0 a 4 a nota aí dos caras. Do GPA. Então, a gente vem aqui em dados. Análise de dados. A gente vai abrir a nossa regressão. Regressão. Vou selecionar minha variável Y aqui, que eu quero explicar. Quero explicar a nota do ensino superior. Note que eu selecionei o título. E eu quero explicar a nota do ensino superior com a média do ensino médio em GPA. E o X está aqui, a nota do vestibular. Seleciona tudo. São nas duas colunas aí. Tá? Ok. Eu selecionei o título. Eu quero que o resultado venha. Eu vou querer que o resultado venha. Deixa eu selecionar onde que eu quero. Quero aqui embaixo mesmo. Quero ver os resultados aqui. Na célula F7, por exemplo. E dou um ok. Rodou a regressão. Rodou a nossa regressão. Olha só. Aqui a gente tem nosso R² de 17,64%. Nosso R² ajustado, já vamos falar nele, de 16,44%. E aqui nossos coeficientes. Nossa constante. Nosso coeficiente beta 1 do ensino médio, da nota do ensino médio. E nosso coeficiente da nota do ensino, da nota do vestibular de cada pessoa. Como que eu interpreto esse intercepto aqui? Como que eu interpreto o beta 0, a nossa constante? Nossa constante é 1,29. Como que eu interpreto isso? Em português, o que seria isso? A interpretação. Se o aluno não tirar nenhuma nota no GPA ou no ACT, ele vai ter 1,28. Qual que seria a média ponderada desse cara no ensino superior? Se ele tirasse 0 de média ponderada no ensino médio e 0 no vestibular. Ele teria uma média ponderada no ensino superior de 1,29. Faz sentido analisar esse intercepto nesse caso? Não faz, eu acho. Não faz nenhum sentido. A interpretação do intercepto nesse caso não faz nenhum sentido. Porque não existe ninguém que passa o ensino superior que tenha tirado 0 na média ponderada do ensino médio. E tenha tirado 0 no vestibular. Então aqui o intercepto fica meio inocuo a interpretação dele. Não faz tanto sentido interpretar nesse caso o nosso querido intercepto. Certo? Se você quiser forçar muita barra a interpretar ele, seria a nota de qualquer aluno. Do aluno mais varza do universo que entrasse na faculdade, pelo menos ele ia ter uma nota de 1,28. Então se você encontrar alguém que tem uma nota inferior a 1,28, você pode chamar a atenção dele. Falar, ó. Alguém que não tem desempenho pífio seria melhor que você. Tá? Mas é inocuo interpretar o intercepto beta zero aqui. Agora, como que a gente interpreta esse 0,45, hein? Do GPA, do ensino médio? Para cada ponto na média que esse aluno tinha no ensino médio, ele, em média, teria 0,45 a mais. Como que a gente interpreta? Quase isso. Faltou um trecho aí. Seria o que ele acabou de dizer, mas com a falta de tudo mais constante. Isso é importante, não pode faltar. Tudo mais o que que a gente está vendo aí constante? O ACT e o GPA, não é? Só o ACT. Então, mantendo a nota do vestibular do cara, a nota do ACT constante, se a nota do GPA dele no ensino médio fosse um ponto maior, a nota do ensino superior seria meio ponto maior, quase 0,45 maior. É o impacto do ensino médio, da nota do ensino médio, na nota do ensino superior, mantendo ACT fixed. Um ponto adicional no ensino médio, no GPA do ensino médio, ele está associado ao incremento de 0,453 na nota média do ensino superior. Em outras palavras, se a gente escolhe dois estudantes, A e B, e esses estudantes tiveram a mesma nota no vestibular, em ACT, mas a nota do estudante A é um ponto maior que a do estudante B, no ensino médio, quer dizer que é esperada que a nota no ensino superior do estudante A seja 0,453 maior que a do estudante B. Isso não quer dizer nada sobre pessoas reais, mas é a nossa melhor previsão, nossa melhor estimativa. Está clara a interpretação? Tudo mais constante. Mantendo a nota do vestibular constante, qual que é o impacto de um ponto adicional na média do ensino médio, na nota esperada do ensino superior, 0,453. E como que a gente interpreta esse coeficiente, o beta 2? Aqui é tudo estimado, é beta chapéu. Mantendo o GPA constante, a nota no ensino superior vai aumentar 0,094. Isso, é isso aí. Mantendo o desempenho do cara no ensino médio fixo, constante, um ponto a mais que o cara tirou no vestibular vai estar associado a uma variação de 0,0094 pontos no ensino superior. Há um efeito pequenininho. Efeito econômico pequenininho, tem baixo impacto econômico o vestibular aí. O que que isso sugere? Sugere que uma vez que eu estou controlando o efeito da nota do cara do ensino médio, a nota do vestibular tem um impacto pequeno. Tá certo? Econômico. Então, voltando aqui ao nosso querido PowerPoint. Só resumindo o que a gente já discutiu, né? Aqui temos nosso modelinho. Valor estimado da nota média do ensino superior em função da nota média do ensino médio e do ECT, aí o vestibular. Então, esse intercepto de 1,29 é o valor previsto da nota do cara no ensino superior quando o GPA do ensino médio é 0. E quando a nota média do vestibular do exame para o cara entrar no ensino superior também é igual a 0. Como isso não existe, fica meio vazio a interpretação do intercepto nesse caso. Tá? Ele é pouco significativo a explicação disso. Não faz muito sentido você perder tempo explicando o beta 0 aqui nesse caso. Como é esperado, tem uma relação positiva e significante, estaticamente, entre a nota do cara do ensino médio e a nota do cara do ensino superior. Tem uma relação positiva. Então, mantendo a nota do vestibular fixo constante, um ponto a mais de incremento, um ponto de incremento na nota média do ensino médio está relacionado com o incremento médio esperado na nota do ensino superior de 0,453. Tá? E aquilo que eu falei para vocês. Se você pegar dois estudantes com a mesma nota de vestibular, se um tem um desempenho um ponto superior ao outro no ensino médio, é de se esperar que, em média, ele tenha um desempenho melhor no ensino superior de 0,453 pontos. Não quer dizer nada sobre a vida real, hein? Sobre pessoas reais. É apenas uma estimativa. E mantendo a nota do ensino médio constante, certo? Um ponto incremental na nota do ECT de vestibular no exame de ingresso está associado ao incremento de 0,0094 pontos da nota média do ensino médio. Tem pouco impacto econômico. Efeito muito pequeno, economicamente falando. Mas tem um efeito positivo também. A gente viu que não é estatisticamente significativo. Agora, o meu modelo também pode ser usado para fazer previsão. Igual a gente fez com regressão linear simples. Se o R quadrado é suficientemente alto, ou seja, eu consigo, com as minhas variáveis explicativas independentes, com as minhas variáveis X, explicar bem as variações na minha variável dependente Y, eu poderia usar meu modelo para fazer previsões. Suponha que esse seja o caso. Não é bem o caso, mas suponha que esse seja o caso. Qual é o impacto da nota média em um curso superior ao se aumentar a nota média do ensino médio em um ponto? E a nota do teste de avaliação de conhecimento para ingresso em um curso superior em um ponto? E aí, pessoal? Qual é o impacto da nossa nota no ensino superior se eu aumentar um ponto esse cara e aumentar um ponto esse cara? E aí? Qual vai ser o incremento aqui se você aumentar um ponto a nota do ensino médio e um ponto no ensino superior? Fácil, né? 0,453 vezes 1 mais 0,0094 vezes o incremento de um ano. É o nosso beta 1, variação em X1, mais nosso beta 2, variação em X2. Está aqui. Vai ser igual à variação que a gente tem em nossa variável Y. Nosso Y chapéu. Quanto que dá esse impacto? Se eu fizer a nossa continha aqui, se eu fizer essa continha, eu vou chegar que a nota vai aumentar ou é esperado que a nota aumente, 0,4624, quase meio por cento. Quase meio ponto. Qual é o impacto da nota média em um curso superior? Ao se aumentar a nota do ensino médio em 2 pontos e a nota do teste de avaliação de conhecimentos para ingresso em um curso superior em 10 pontos. Então, vamos lá. O aumento, a variação em Y vai ser igual ao nosso querido beta 1 multiplicado pela variação em X1 mais nosso querido beta 2 multiplicado pela variação em X2. Variação da nota do ensino superior vai ser igual ao beta 1 0,453 vezes 2 mais nosso beta 2 0,0094 vezes uma variação de 10. Vamos ver quanto que fica essa notinha do cara. Se a gente fizer a conta, vai dar 0,906 mais 0,094 ou seja, um ponto. Olha que interessante. Aumenta um ponto a nota média do ensino superior. Seria aumentar 2 pontos a nota média do ensino médio e 10 pontos a sua nota de ingresso no vestibular. Agora, vamos melhorar aquele nosso modelo do salário-hora. Eu ainda quero saber o impacto que um ano adicional de educação formal tem no meu salário. Só que aqui, além de controlar os resultados por experiência, tempo de mercado, anos de experiência no mercado de trabalho, eu também vou controlar por permanência no emprego atual. Quero saber quando... Eu vou controlar também pela quantidade de anos que o cara está no mesmo emprego. Beleza? Eu vou rodar esse modelinho. Agora, eu vou colocar o meu salário-hora em log. Quando eu faço isso, eu quero saber o impacto, o impacto, uma variação percentual. Então, vamos lá para o Excel. Então, voltando para o Excel, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o meu salário-hora em log. Eu vou pegar esse meu salário e vou transformar ele em log. Eu vou fazer uma variável aqui, vai ser minha variável y. ln, logaritmo natural, o meu salário-hora. Pronto, transformei em log. Para trazer uma interpretação de percentual. Agora, eu vou rodar minha regressão. Eu venho em dados, análise de dados, regressão. Minha variável y vai ser logaritmo no salário-hora. E as variáveis independentes vai ser... Não vou colocar mulher, estou fugindo da polêmica. Eu vou colocar escolaridade, experiência e tempo no cargo. Não vou controlar por sexo. Isso a gente vai fazer a aula seguinte. Pronto, selecionei minhas variáveis x aqui. Enter. Eu quero colocar... Ah, selecionei os títulos. Eu quero colocar os dados aqui nessa célula aqui embaixo. Pronto, célula H. Isso aqui é em 1976. Então, aqui talvez tenha um grande impacto de sexo aí no salário. Mas a gente só vai ver isso na aula que vem. Então, olha lá, meu R² de 31%, 31,6%. Beleza. Aqui a gente tem nosso querido intercepto e nossa equaçãozinha. Então, olha só. Logaritmo natural do salário-hora por hora vai ser igual a um beta zero, uma constante. Aqui é o valor estimado. Então, chapéu. 0,284 mais 0,92 escolaridade positivo, né? Coeficiente positivo também para a experiência mais 0,004 1, 2, 1 experiência. E tempo no cargo também é positivo mais 0,022 tempo no cargo. Tá aí nosso modelinho. Tá aí nosso modelinho. Como que eu interpreto que é a minha minha variável de interesse educação, impacto da educação e salário. Como que eu interpreto esse coeficiente aqui? Ah, faltou um zero aqui, né? O cabeção. 0,092. Como que eu interpreto isso? Se o tempo de cargo estiver constante e a experiência também constante a cada incremento na a cada um incremento na escolaridade o salário vai aumentar quanto? O salário está em log se está em log a minha resposta que por esse cara está em log vai ser uma avaliação percentual. Vai aumentar então 9,2%? É isso. mais ou menos o salário vai aumentar para cada incremento nos anos de educação o salário vai aumentar aproximadamente 0,092 vezes 100 ou seja 9,2% mais ou menos. É isso. Beleza? Mantendo os outros fatores fixos ou seja experiência e permanência eles controlados esses efeitos fixos constantes controlados um ano a mais de educação formal aumenta o valor esperado do salário em 9,2% aproximadamente. Então se a gente considera duas pessoas com o mesmo nível de experiência e permanência no cargo aquele que tem um ano a mais de educação tem um salário por hora 9,2% mais ou menos maior. Rapidinho professor nesse caso aí então desculpa ficar voltando nesse assunto do p-valor compartilhando o Excel ainda ah sim mas então nesse caso não dá para afirmar que tem uma relação entre as variáveis porque o p-valor é ridículo o p-valor ele é bem pequeno se o p-valor é bem pequeno a estatística é bem grande a estatística de teste p-valor bem pequeno quer dizer que a estatística de teste está aqui bem no finalzinho da normal você tem uma probabilidade de zero até o final então com certeza está dentro de uma área de rejeição aqui professor quando a gente vai fazer o teste de hipótese a gente vai focar na variável de interesse no caso por exemplo essa discolaridade a gente deixou o tempo de cargo e experiência constante eu vou avaliar o p-valor da escolaridade sim se a sua variável de interesse se a sua hipótese é sobre escolaridade você só vai comentar sobre escolaridade certo obrigada certo você vai explicar a experiência e tempo no cargo só se der um resultado que você não esperava um resultado muito estranho der um resultado bizarro aí você fala hum achei um resultado diferente aqui e tem que explicar o porquê mas sua variável de interesse é a educação você foca na educação aqui você tem que se segurar que você está controlando por outros fatores agora lembra antes de tipo intervalo lembra que a gente falou no começo da aula como que a gente mostra uma regressão dessa no nosso trabalho na sua vida profissional ou acadêmica a gente vai mostrar sim a gente vai fazer uma tabelinha bem bonitinha padronizada como geralmente o pessoal faz então aqui eu vou colocar a minha variável dependente eu vou fazer aqui a minha tabelinha na minha célula S então aqui eu vou escrever qual que é a minha variável dependente é o logaritmo natural do salário do salário por hora limpei a tela rapidinho aqui para ficar mais fácil para a gente então olha só como o intercepto a nossa constante geralmente ela ela não é bastante analisada ela pode pode ter algum significado inocuo então vou deixá-la por último vou começar pela nossa variável de interesse que nesse caso é escolaridade escolaridade vou colocar também a experiência e vou colocar também o tempo no cargo igual na nossa tabelinha e por último vou colocar constante ou intercepta certo note que eu fiz um esforço para deixar as variáveis bem claras bem fácil de entender então por exemplo vamos supor que na sua tabelinha lá no Excel você tenha você tenha denotado escolaridade por ESC por exemplo de escolaridade na tabela aqui eu estou fazendo um esforço para representar ela do jeito que ela realmente tem que ser entendida tem que ser lida para ficar fácil para o leitor beleza agora eu vou buscar os coeficientes então aqui a gente tem a nossa tabelinha aqui é o nosso modelo 1 eu vou buscar os nossos coeficientes então qual é esse coeficiente de escolaridade está aqui coeficiente de escolaridade coeficiente de experiência coeficiente de tempo no cargo e a nossa constante nosso intercepto então todos os coeficientes marcados agora eu tenho que demonstrar se esses coeficientes são estatisticamente significantes ou não e para fazer isso de uma maneira fácil rápida a gente vai utilizar estrelinhas então a gente junto acoplado concatenado com o coeficiente eu vou colocar três estrelas se isso daqui é significante opa se é significante com 1% eu vou colocar duas estrelas se é significante com 5% e vou colocar uma estrelinha se é significante com 10% e não vou colocar estrelinhas se eu não tenho significância estatística vamos dar sequência portanto como que eu faço isso professor? então vou fazer uma formulinha vou fazer uma condição então minha formulinha vai ser minha condição é C né o meu está em inglês que eu sou chique então se o p-valor do coeficiente de escolaridade for menor ou igual a 1% o que eu vou fazer? eu vou pegar então né eu vou ponto e vírgula eu vou pegar o meu coeficiente só que pra ficar mais claro pra ficar mais limpa a tabela eu vou fazer um arredondamento eu vou arredondar round a fórmula em português é a red a r r e d a red de arredondamento round eu vou pegar o meu coeficiente e vou arredondar nesse caso ponto e vírgula por 4 casas decimais porque professor é uma convenção 4 casas decimais? não porque eu quero poderia ser 2 poderia ser 3 poderia ser 5 eu escolhi 4 tá se não eu vou fazer outra condição vou colocar outro se então se if o meu está em inglês o p-valor por menor igual a 5% ah esqueci das estrelinhas né então você vai pegar o arredondamento concatena o e comercial concatenado abre aspas 3 estrelinhas 3 asteriscos fecha aspas então mesma coisa que eu vou fazer aqui se não vou botar outra condição se o p-valor for menor igual a 5% então eu vou pegar o coeficiente vou arredondar ele para 4 casas decimais e vou concatenar em comercial duas estrelinhas fecha aspas aí se não eu vou colocar outra condição se o p-valor desse meu coeficiente for menor ou igual a 10% o que eu vou fazer eu vou arredondar aí o coeficiente porque eu quero para deixar mais bonitinho com 4 casas decimais e vou acoplar ele e vou acoplar ele então e comercial concatenado uma estrelinha só tá caso contrário eu só vou mostrar o meu coeficiente arredondado aí com 4 casas decimais dá um enter pronto tá aqui tem a significância estatística de cada coeficiente só acertar a continha agora vou pegar para a experiência aqui então deixa fazer as seleções corretas que eu arrastei a fórmula e como eu pulei uma linha a gente já vai ver porque eu pulei uma linha opa como eu pulei uma linha eu tenho que tomar cuidado com as minhas seleções aqui então selecionei tudo certinho para a experiência vamos fazer o mesmo para tempo no cargo selecionar correto aqui o tempo no cargo e também fazer a mesma coisa para a nossa constante eu vou fazer a mesma coisa para a nossa opa para a nossa constante acertar as seleções aqui então já coloquei a significância estatística nos meus coeficientes está ficando bonita a tabela daqui a pouco a gente vai dar uma formatada dar um tapa nela aí formatação é a gosto do freguês eu vou fazer o que eu acho bonitinho para ficar fácil de eu enxergar as informações aqui então temos os coeficientes e as estrelinhas mostrando a significância então a escolaridade é significante com alfa de 1% o p-valor é menor que 1% 3 estrelinhas experiência não experiência aqui o p-valor ele é maior do que 1% só que ele é inferior a 5% então ele é significante com 5% de significância a tempo no cargo também é significante com 1% 99% de confiança ele é bastante significativo bom quais outras informações são importantes para a nossa tabela o r quadrado vou buscar o r quadrado aí na minha tabela qual que é o r quadrado da minha regressão pegar aqui r quadrado r quadrado aqui ó 3106 para deixar no mesmo padrão dos outros vou deixar em 4 casas decimais r quadrado o número de observações também é importante super importante aliás então vou pegar ele aqui de observações eu tenho nessa regressão 526 observações beleza e eu também vou colocar um método qual que é o método que eu utilizei para rodar minha regressão nesse caso OLS mínimos quadrados ordinários ou MQO tá vou deixar aqui uma célula para baixo só para ficar mais bonitinho para vocês verem o que eu vou fazer posteriormente o que eu vou fazer agora eu vou colocar aqui embaixo de cada coeficiente o seu erro padrão eu vou buscar aqui o erro padrão de cada coeficiente e vou colocar na minha tabelinha standard error aqui o desvio padrão o erro padrão de cada coeficiente que eu coloquei na minha tabela tá vou buscar ele lá então vou buscar o erro padrão da escolaridade vou buscar o erro padrão da experiência e vou buscar o erro padrão do tempo de cargo e da minha constante também o erro padrão da constante tá e o erro padrão de cada uma para a gente calcular o intervalo de confiança para a gente testar as hipóteses e outra coisa que eu vou fazer para não ficar muito poluído eu vou começar a formatar minha tabelinha então vou colocar aqui meus títulos em negrito vou colocar bem identificado que isso daqui é o cabeçalho da minha tabela tá aqui o cabeçalho da minha tabela minha variável dependente aí meu y bem bem tabulado para ficar fácil de saber o que ele é aqui eu vou diminuir meu espaço para ficar mais bonitinho aqui é a gosto do preguês pessoal aqui eu vou fazer o meu gosto vou deixar do meu jeito do jeito que eu acho bonitinho então aqui vou diminuir esse espaço eu vou colocar uma bordinha aqui só para ficar bonitinho só para separar as informações uma bordinha bem tranquilinha aqui coloquei uma bordinha só para vocês verem como está ficando deixa eu tirar as linhas de grade aqui a formatação outra coisa que eu vou mexer eu vou dar uma formatada no meu erro padrão nesses valores eu vou colocar quatro casas decimais eu vou mudar a formatação dessas linhas para dar um destaque diferente deixa eu formatar aqui opa eu vou colocar uma letra um pouco menor aqui formatação a gosto do preguês vou fazer o que eu gosto para mim vou centralizar o valor deixa eu centralizar aqui o valor centralizei o valor vou colocar quatro casas decimais e vou fazer uma formatação de modo de modo que esses que esses erros padrão que os desvios padrão de cada coeficiente fiquem diferentes então vem aqui formatar células número vou selecionar separador de mil quatro casas decimais vem aqui customizar então antes do numeral coloca aspas abre parênteses fecha aspas e aqui no final abre aspas fecha o parênteses e fecha aspas então ele vai mudar a formatação do número e vai colocar o número entre parênteses tá aí nunca se esqueçam de colocar legenda na tabela de vocês então aqui vamos colocar uma legendinha o que quer dizer os asteriscos e o que quer dizer o que está entre parênteses então qual que é nossa legendinha aqui vou dar um destaque especial para a particularidade que a nossa variável de interesse deixei ela em negrito porque eu quero tá fica bem bonitinho já dá para ver as informações é assim que o pessoal faz na prática é assim que geralmente o pessoal apresenta seus trabalhos fica fácil de ver nossa regressão só com as informações essenciais então aqui o que eu vou colocar três estrelinhas quer dizer que o p-valor ou o modelo é significante significante desculpa o coeficiente é significante significante com alfa de 1% tá se eu tenho duas estrelinhas o coeficiente é significante estatisticamente significante com alfa de 5% e uma estrelinha é significante 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 com alfa de 10% e qual que é a outra legendinha que eu vou fazer vou mudar também a formatação aqui deixar diferente deixar bonito colocar em 9 deixa eu tirar aqui beleza qual outra qual outra legendinha que é importante eu fazer o que que quer dizer o que tá entre parênteses então o que tá entre parênteses é o erro padrão então coloque aqui ó erro padrão dos coeficientes entre parênteses pronto fiz uma legendinha pra minha tabela assim todo mundo consegue ler assim fica fácil de identificar o que que a gente tá falando tá então ó é assim que a gente reporta é assim que o mercado reporta é assim que a academia reporta é assim que os artigos acadêmicos costumam reportar aí os resultados dos seus modelos os resultados das suas regressões tá formatação é a gosto do preguês mas geralmente a gente mostra o coeficiente acoplado ao coeficiente a sua respectiva significância se é significante com 1% 5% ou 10% aqui eu coloquei estrelinhas que é o que geralmente é feito e as informações gerais do seu modelo é equadrado número de observações qual método tá sendo utilizado e geralmente coloca-se o erro padrão de cada coeficiente né entre parênteses algumas pessoas às vezes colocam p-valor entre parênteses a estatística de teste aqui o estatística t entre parênteses aqui eu coloquei o erro padrão que é o mais comum da gente encontrar dá uma olhada como que fica os artigos na prática antes da gente prosseguir pro nosso exemplo prático né como que realmente é feito então só reforçando mesmo quando a gente reporta os resultados deixe bem claro qual que é a sua variável dependente y mencione ela tá o que que ela é como que ela tá sendo expressa mencione suas variáveis independentes de forma clara claramente identificadas tituladas aí você vai apresentar os coeficientes seus erros padrão entre parênteses né se quiser você pode pôr estatística teste p-valor geralmente é reportado o erro padrão desvio padrão de cada coeficiente e a sua significância geralmente como eu mostrei pra vocês a gente faz com estrelinhas três estrelinhas significante com por cento duas estrelinhas aquele coeficiente é significante com cinco por cento uma estrelinha com dez por cento e a gente não coloca estrelas do lado do coeficiente quando não tem significância estatística inferior ou igual a dez por cento a gente coloca também reporta o r quadrado na nossa regressão e o número de observações que a gente tem sempre pessoal foco no que é principal foco nas suas variáveis de interesse mencione o sinal a magnitude do impacto a significância estatística econômica a interpretação daquele resultado não perca tanto tempo com variáveis de controle que não são de seu de seu interesse a menos que você achou algum resultado bizarro algum resultado estranho fora do esperado aí você tenta justificar o que houve e não reporte novamente resultados e regressões em tabelas que você não discute ou sequer menciona se não é importante para você mencionar discutir não é importante o suficiente para estar numa tabela e está aí o nosso exemplo prático como que a gente reporta os resultados de uma regressão na prática esse é um paper um artigo acadêmico foi publicado nos melhores journals periódicos acadêmicos do mundo na área de negócios o DIBS o Journal of International Business Studies então a gente tem a nossa variável dependente retorno acumulado os modelos que o pesquisador fez desenvolveu então esse modelo um o que ele fez só rodou com as variáveis de controle só rodou com as variáveis de controle aqui ele colocou uma variável principal de interesse deve ser uma forma de ele medir a variável de interesse dele outra forma de medir a variável de interesse dele e outra forma de medir a variável de interesse dele ele está controlando os resultados pelo tamanho da empresa tamanho da empresa maturidade da empresa margem de lucro da empresa exportação enfim alavancagem e assim sucessivamente ele informa o R quadrado aqui o R quadrado as regressões de cada modelo o número de observações que ele tem a legendinha aqui vamos ver a legendinha então ele fez um pouquinho diferente foi criativo ele botou uma cruzinha para falar que é significante com 10% tá uma estrelinha quer dizer que é significante com 5% e duas estrelinhas é que é significante com 1% bicaudal o padrão o padrão é bicaudal beleza e o que está entre parênteses entre parênteses OLS mínimos quadrados ordinários entre parênteses está o erro padrão desvio padrão das estimativas tá então o que está entre parênteses é o erro padrão então aqui a gente tem os coeficientes aqui ó esse cara ele é significante com 5% esse cara ele é significante com 10% tem cruzinha esse cara também é significante com 10% com 1% a gente tem esses caras aqui ó a margem de lucro aqui esses coeficientes são significativos com 1% é assim que a gente reporta uma maneira clara fácil de ver eu bato o olho eu já sei o efeito já sei se ele é significante se ele não é fácil certo podemos fazer intervalo voltamos aí em 10 minutinhos então até mais então voltando aí para o nosso powerpoint voltando o intervalo para o nosso powerpoint novamente esse indicador aqui como essa variável está em logaritmo vai ter uma interpretação aproximada de uma variação percentual então um ano de educação formal adicional vai gerar um incremento em salário-hora de mais ou menos esse cara aqui vezes 100 ou seja 9,2% de incremento no salário por hora cuidado com a interpretação cuidado com a interpretação uma coisa é variação percentual e outra coisa é variação em pontos percentuais variação percentual a gente tem uma aproximação disso quando a gente trabalha com log da variável tá certo? aí a gente tem uma interpretação de variação percentual variação em pontos percentuais é diferente por exemplo se uma margem de lucro passou de 10 para 9 quer dizer que você teve uma redução de 10% certo? como é que a gente mede variação percentual? qual o percentual de redução ou aumento de alguma coisa? é valor final sobre valor inicial menos 1 ou valor final menos valor inicial a variação sobre o que você começou valor inicial certo? então aqui você teve uma redução de 10% 10% de redução na margem de lucro só que essa margem de lucro ela reduziu um ponto percentual de 10% para 9% tá claro o que é variação percentual e variação em pontos percentuais? sim, professor beleza isso não pode errar é crime crime é errar isso olha um exemplo aqui como que a gente interpreta essa regressão simples aqui o ROI estimado é uma função de uma constante 4,15 mais 0,86 market share percentual como que a gente interpreta isso? se o market share aumentar em um ponto percentual o ROI aumenta 0,86? o que? 0,86 o que? pontos percentuais? pontos percentuais então se o market share por exemplo passar de 20 para 21 ou seja um ponto percentual de incremento aqui vai gerar tá relacionado com o incremento de 0,86 pontos percentuais no ROI então o ROI vai passar por exemplo de 15 para 15,86 tá claro? não é variação percentual hein? crime falar que é variação percentual isso não é o ROI não vai aumentar 86% porque o ROI tá em percentual vai aumentar 0,86 pontos percentuais e essa equação aqui e essa equação aqui salário e ROI como que a gente interpreta esse coeficiente? salário é em função de uma constante 963191 mais 18501 vezes o ROI percentual se o ROI aumentar um ponto percentual o salário vai aumentar 18,781 ainda agora eu tô na dúvida se é ponto percentual não o salário aí tá em milhares de dólares anuais então fica milhares de dólares mesmo é isso aí se o ROI aumentar um ponto percentual ou se o ROI passar de sei lá de 20 para 21% ao ano o salário anual do CEO vai aumentar 18.500 dólares por ano em média esperado o impacto então a gente interpreta a beta 1 em função do do que o Y vai estar no caso sim na medida que o Y vai estar sim por isso sempre tem que prestar atenção nas escalas se você quer novamente se você quer uma variação percentual isso a gente aproxima com logaritmo a gente vai ver na aula que vem de novo isso é importante tá se eu colocasse LN salário aqui aí eu multiplicando esse cara por 100 eu vejo uma interpretação aí percentual tá claro não pode não pode errar aí essas interpretações hein o que é variação percentual o que é variação em pontos percentuais beleza beleza agora como eu falei para vocês a gente também consegue fazer previsões se a nossa se a nossa equação provei um bom ajuste se o r quadrado por suficientemente alto então conseguiria estimar prever o valor médio de y dado determinados valores de x das minhas variáveis independentes se eu tenho uma boa regressão tá e aí é só substituir pessoal só substituir se eu tenho essa equação aqui se eu tenho o valor esperado de y o valor estimado de y é dado em função de uma constante menos 0,869 é aquela das entregas lá mais 0,061 mais x1 mais 0,923x2 se eu quero saber qual que é o tempo médio de viagem que eu tenho para 100 milhas e duas entregas no dia quanto que vai durar quanto que vai ser a duração daquele de tempo daquela daquela viagem para essa rota só substituir coloca 100 em x1 2 em x2 substitui põe a equação aí tá aqui ó o valor esperado de y vai dar 7,09 tá claro igual na regressão linear simples que a gente fez se eu tenho um bom ajuste eu consigo fazer boas previsões já vimos o nosso querido r quadrado nosso coeficiente de determinação ele vai falar quão bem a minha reta de regressão se ajusta aos dados quanto maior o r quadrado mais da variabilidade total de y eu vou estar explicando pela minha regressão o r quadrado ele vai variar de 0 até 1 é a nota que a gente dá de 0 a 10 de 0 a 100% quanto mais próximo de 1 melhor meu ajuste 1 é uma reta perfeita eu explico 100% da variação de que está acontecendo com y com meus dados com a minha regressão quanto mais próximo de 0 menos da variável da variabilidade em y eu consigo explicar com a minha regressão e a lógica é justamente a mesma eu tenho a soma dos quadrados totais o que é a soma dos quadrados totais é a soma dos quadrados de y em relação ao y médio soma dos quadrados totais aqui qual que é a variabilidade total de y soma de todas as variáveis professor oi eu faço isso com todas as variáveis como assim com todas as variáveis por exemplo lá no caso da educação da educação pode ter educação também eu tenho não do sário acho que eu vou começar eu tenho lá escolaridade e tempo de permanência na empresa eu vou fazer a soma dos quadrados dessas duas variáveis não é só da y ah é do y é só do y só da minha resposta ah tá eu quero ver quanto que ela está variando no total está aqui ó meu 100% igualzinho que a gente viu lá na regressão linear simples tem o 100% das variações aqui de y certo soma dos quadrados totais aí beleza eu vou ver quanto que eu estou errando aqui soma dos quadrados dos erros vou calcular meus erros a gente vai fazer na raça vamos ver se a gente chega no mesmo resultado meus erros soma os quadrados dos meus erros aí o resto é o que está sendo explicado por minha regressão então r quadrado é quanto que a minha regressão está explicando a minha variabilidade total se eu não tenho erro esse cara é igual a esse r quadrado é igual a 1 100% nota 10 beleza tem um ajuste perfeito aí ó 1 igual 100% ajuste perfeito quanto da variabilidade em y está sendo explicada pela regressão pela relação linear de y com as demais variáveis independente porcentagem da variabilidade total que é explicada pela regressão vamos fazer esse cara na raça vamos lá vamos pegar o exemplo da educação temos aqui a nossa a nossa tabelinha que a gente estava trabalhando com salário e relação da escolaridade com salário o que eu vou fazer aqui com base na regressão que a gente acabou de rodar eu vou calcular o nosso y chapéu o nosso valor estimado o chapéu aqui o nosso valor estimado então o que é o valor estimado eu vou aplicar a nossa regressão para me facilitar a vida eu vou colocar os coeficientes aqui em cima só para me facilitar a vida então escolaridade qual é o coeficiente da escolaridade vou pegar aqui na minha saída de dados escolaridade tem esse coeficiente experiência eu tenho esse coeficiente e tempo no cargo eu tenho esse coeficiente e a constante eu vou colocar aqui mesmo e eu tenho uma constante eu intercepto dessa magnitude vou calcular meu y chapéu meu valor estimado com a minha equação então é a constante mais beta 1 trava que a gente vai arrastar põe os f4 aí os coeficientes mas põe cifrão antes da linha e antes da coluna para travar que a gente vai arrastar coeficiente da escolaridade vezes a escolaridade mais coeficiente da experiência trava vezes a experiência mais coeficiente de tempo de cargo trava vezes tempo de cargo aqui o que eu estimei e o que deu faz sentido todo mundo entendeu o que eu fiz beleza ou não beleza bom agora eu vou colocar meu erro né o que eu estou errando erro simplesmente a diferença do que eu vi a minha observação menos o que eu estimei esse é meu erro da minha regressão então é o que eu vi eu observei o valor observado menos o valor estimado quanto que eu estou errando só que olha só se eu somar todo mundo a soma dos erros dá zero né é que aqui tem arredondamento mas dá zero a soma dos erros mais positivos e negativos se anulam como que a gente faz para para tirar o sinal a gente eleva ao quadrado em estatística então vou pegar esse cara e elevar ao quadrado erro ao quadrado beleza ou não beleza que eu estou fazendo faz sentido para vocês faz sentido então tirando o sinal dessa bagaça aqui eleva ao quadrado elevei ao quadrado agora eu consigo fazer a soma vai dar zero aqui ó os erros somados ao quadrado soma dos quadrados dos erros formato de cells só para ficar bonitinho para vocês verem vou colocar quatro quadros decimais soma dos quadrados dos erros agora eu vou fazer a soma dos quadrados totais quanto que o y aqui está variando em relação a média beleza então vou colocar aqui ó soma dos quadrados totais então primeiro vou calcular a relação de y com a média opa desvio y o que é o desvio de y vai ser o y observado menos o y médio vou calcular os quadrados totales então vou fazer a média aqui do meu y vou colocar mais uma linha aqui ó calcular média pronto fiz a minha média aqui do y meu y médio então vou pegar a minha observação menos a minha média opa tem que travar a seleção que eu vou arrastar para baixo travo aí minha média óbvio que a soma vai dar zero os desvios se anulam desvios se anulam a média a média dos desvios vai dar zero a soma dos desvios vai dar zero para tirar o efeito do sinal que o positivo anula o negativo eu vou elevar o desvio ao quadrado para chegar na soma dos quadrados totais a variação total de y então a soma dos quadrados totais pronto cheguei na soma dos quadrados totais fechou pessoal consigo dar uma nota para a minha regressão agora consigo dar uma notinha para a minha regressão olha só aqui eu tenho a soma dos quadrados totais é a variabilidade total do meu y quanto que deu 148 vírgula 3 3 vai para caber aqui no quadradinho parte desse troço aqui vem de erro é alto meu erro parte desse negócio vem de erro soma dos quadrados dos erros dos resíduos quanto que deu 101 vírgula 46 qual que é a diferença a diferença é a soma dos quadrados da regressão quanto dos quadrados totais eu estou explicando pela minha regressão óbvio que a diferença vai dar se isso aqui é 100% 148 é 100% a diferença que deu 46 8 7 4 2 beleza vou relativizar quanto que a minha regressão responde do total da variação de y vamos fazer aqui ó para ver o meu r quadrado 46 dividido por 1 4 8 31 60 vamos ver se bateu vou pegar aqui deixa eu ver onde está a nossa regressão vamos ver se bateu com o que a gente calculou com o que o Excel calculou para a gente com certeza vai bater na vírgula na vírgula tem que bater o que quer dizer esse 31 6013 quer dizer que eu estou explicando estou explicando 31,60% da variação de do salário hora da galera em função da variação da escolaridade da experiência e no tempo de cargo mesma interpretação que a gente teve na regressão linear simples fechou vamos voltar para o powerpoint agora qual que é o perrengue aqui para a gente o perrengue para a gente pessoal é que quanto mais variável variáveis eu vou colocando no meu modelo o meu r quadrado vai aumentando não tem como é uma certeza matemática quanto mais variável você coloca menor vai ser seu erro maior vai ser a proporção da soma dos quadrados da regressão em relação a soma dos quadrados totais não tem jeito certo o r quadrado geralmente aumenta ele nunca diminui conforme a gente vai colocando novas novas variáveis aí na conta então o que a gente vai fazer pelo fato do r quadrado nunca diminuir quanto conforme eu vou incluindo variáveis eu vou ajustar meu r quadrado para calcular um r quadrado ajustado em função do número de variáveis que eu tenho no meu modelo e qual que é a continha que a gente vai fazer para calcular o nosso r quadrado ajustado vou dar um tapa aí no r quadrado para falar que eu estou aumentando o meu número de variáveis e naturalmente ele aumentaria eu vou pegar um menos abre parênteses aí um menos o r quadrado tradicional que a gente calculou multiplicado pela relação do número de observações menos um dividido pelo número de observações menos número de variáveis independentes menos um tá a gente vai fazer essa continha então na regressão múltipla a gente fica muito mais de olho no r quadrado ajustado do que no nosso r quadrado tradicional a gente olha o r quadrado ajustado para decidir para decidir se a gente usa o modelo para fazer previsão ou não usa o modelo para fazer uma previsão ou não tá porque o r quadrado sempre vai aumentar conforme a gente vai incluindo novas variáveis então vamos pegar essa fórmula e vamos usar no Excel estamos aqui com o Excel aqui a formulinha vamos ver se a gente acerta ela vamos colocar aqui a formulinha então a partir do nosso r quadrado vamos calcular o r quadrado ajustado ele vai ser igual a 1 menos abre parênteses 1 menos o r quadrado que a gente calculou pegar tudo na raça fazer tudo na mão certo multiplicado pela relação abre parênteses no número de observações que a gente tem 526 observações menos 1 dividido por abre parênteses número de observações que a gente tem número de variáveis independentes que a gente tem no modelo a gente tem 3 variáveis independentes nesse modelo escolaridade experiência e tempo no cargo esse menos 3 opa menos 3 menos 1 fecha parênteses é isso ah lá bateu é esse cara que a gente olha em uma regressão múltipla tá claro o que é o r quadrado ajustado e a interpretação é a mesma a interpretação é a mesma tá a interpretação do r quadrado ajustado por exemplo 31 312082 quer dizer que eu consigo explicar 31% da variação de y da variação da escolaridade em função das variações das variáveis independente x nesse caso escolaridade tempo no cargo experiência então vamos para outra planilhinha aqui vamos fazer dois modelinhos para ficar claro esse negócio vamos para a planilhinha de crimes então vamos ver que dados que a gente tem a tabela contém dados de prisões durante o ano de 1986 e outras informações sobre 2.275 homens nascidos em 1960 e 1961 na Califórnia cada homem da amostra foi preso pelo menos olha só cara gente fina cada homem da amostra foi preso pelo menos uma vez antes de 86 então a gente tem histórico prévio de prisão a variável NPRE86 é o número de vezes que determinado homem foi preso em 1986 tá então essa variável NPRE86 é o número de vezes que o camarada foi preso em 86 a variável PECONDE é a proporção de prisões anteriores 86 que levaram a condenação então essa variável é a proporção de prisões que ele teve que levaram a sua condenação centimede é a duração média da sentença cumprida por cada condenação prévia então quanto tempo médio que o cara passou na cadeia por condenação ou pela sentença cumprida a condenação prévia e PETEMP são os meses passados na prisão em 1986 e NPRE86 é o número de trimestres durante o qual determinado homem ficou empregado em 1986 então a gente tem várias variáveis aqui informações sobre os caras essa variável PECONDE a proporção de condenações que o cara teve é uma aproximação da probabilidade de um homem ser condenado por um crime é uma aproximação disso é uma forma de você tentar medir isso e centimede é uma medida de rigor o tempo médio da sentença tá claro quanto maior essa variável maior o rigor da pena mais tempo o cara o cara foi condenado a variável PTEMP captura o efeito do confinamento no crime será que se o cara passar mais tempo confinado ele vai cometer menos crime será que a prisão é um corretivo pro cara é uma proxy disso e o efeito da oportunidade de trabalho pro presidiário tá capturado por essa última variável aí NPRE86 que é o número de trimestres que o cara passou empregado então em tese se o cara trabalhou se o cara trabalhou bastante ele deveria cometer menos crimes não tem porque o cara roubar se o cara tá trabalhando as oportunidades no mercado de trabalho pra essa amostra e pra essa população tá claro a natureza dos dados então vamos primeiro rodar um modelinho tentar explicar o número de prisões que ocorreram em função da variável PECOND da variável PTEMP tá e da variável de empregabilidade aqui por enquanto eu vou deixar centimede de fora eu vou deixar o rigor da pena de fora beleza pra fazer isso pra rodar meu modelinho deixando esse cara de fora o que eu vou ter que fazer eu tenho que deixar todas as variáveis x uma do ladinho da outra então só vou colocar PECOND aqui do ladinho das outras só pra eu selecionar todas juntas e vamos interpretar aí os resultados então vamos lá dados análise de dados vou dar minha regressão meu y vai ser o tempo o número de prisões da galera meu x vai ser PECOND PTEMP e EMP vamos ver o que vai dar a saída de dados eu quero nessa quero na mesma planilha aqui pronto tá aqui meus dados temos aqui nossos dados olha o nosso R quadrado aqui nosso R quadrado baixinho baixinho nosso R quadrado 4% 4,13% da variação do número de prisões eu explico pelas minhas variáveis tá certo agora vamos ver as relações entre as variáveis como que a gente interpreta esse coeficiente aqui do PECOND o que é o PECOND PECOND é a probabilidade do cara do cara ser condenado tem o resultado que você esperaria ou não tem qual que é a interpretação do PECOND não precisa falar ai quando um aumenta aumenta em tanto o outro como que a gente interpreta esse cara qual que é a natureza dessa relação entre essas variáveis entre o número de prisões e a probabilidade do cara ser condenado é esperado o resultado se você fosse um sociólogo e quisesse fazer uma hipótese de estudo qual que seria a sua hipótese de estudo na sua intuição relacionando probabilidade do cara ser condenado com a criminalidade aumentaria né você acha que a criminalidade aumenta quanto maior por a probabilidade do cara ser condenado se ele for pego não diminuiria eita então é essa que é a hipótese quanto maior a probabilidade do cara ser condenado se ele for pego que é isso que essa variável está medindo a porcentagem de condenação uma vez que ele foi a júri essa relação deveria ser de fato negativa e ela é o sinal está esperado aqui tem uma relação negativa entre probabilidade do cara ser condenado no caso quando ele vai a júri quando ele vai a julgamento e o número de prisões que ocorrer tá e é significativo e essa relação PTEMP com o número de prisões essa relação é esperada professor eu não entendi muito esse PECOND quanto quanto mais mais ele é preso menos mais ele é condenado menos ele é preso PECOND é a proporção de condenações em relação às imputações então é uma proxy é uma forma de você medir nesse caso se é bom ou ruim é outra história mas é uma forma de você mostrar a probabilidade do cara ser condenado uma vez que ele vai ao julgamento certo e o Y nessa o número de prisões que ocorreram uma proxy de criminalidade quantas prisões ocorreram no ano quantas vezes o cara desculpa não pode falar então quanto maior a chance dele ser condenado menor a prisão menor o número de prisões sim faz sentido né se você é um bandido ou um cara corrupto se eu for se eu for a julgamento e eu não for condenado eu vou continuar sendo bandido vou continuar sendo corrupto não vai acontecer nada comigo faz sentido certo quanto maior a chance de eu ser condenado menor o número de prisões que vai ter é esperado né é uma hipótese minha hipótese aqui eu tô testando hipótese com base no meu bom senso no que eu estudei pá 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 eu poderia estabelecer essa hipótese de estudo tá aqui eu tô vendo que tem uma relação negativa realmente se eu tô medindo esse cara bem medido é outra história tudo bem e esse P-Temp o que é o P-Temp médio o tempo que o cara ficou na cadeia faz sentido essa relação pra vocês uma relação negativa e também significante estatisticamente falando é uma relação negativa entre o número de tempo que o cara passou confinado e o número de prisões faz sentido quanto mais tempo ele tiver preso mais difícil ele ir pra cadeia de novo por quê? o que que tá por trás do seu argumento? uma das coisas é que quanto mais tempo ele tá na cadeia ele não pode ser preso de novo pode fazer sentido essa relação negativa por que poderia fazer sentido essa relação negativa eu até acho que faz aquela ideia de que se ele foi preso ficou bastante tempo na prisão ele não vai querer cometer crime pra voltar se você tá partindo do argumento que a prisão é um corretivo que não é algo legal e o cara não queria voltar mais ou não vê benefício em voltar essa relação deveria ser negativa e aqui essa variável não tem uma eu acho que não tem uma relação prevista tem sim tem sim como que a gente interpreta essa relação entre o número de trimestres que o cara tá trabalhando e o número de vezes que ele foi preso faz sentido essa relação? faz sentido que ele vai começar a ideia de que ele vai começar a perceber que tem outros dias de ganhar dinheiro por exemplo mais ou menos isso quanto mais tempo o cara fica trabalhando menor a probabilidade dele cometer outro crime então é uma relação negativa quanto maior a empregabilidade menor a criminalidade e é estatisticamente significativo p-valor baixinho o intervalo de confiança aqui zero tá fora do intervalo de confiança tá? como que a gente interpreta esse cara? então pra cada 100 homens 100 homens se ele passar um se a gente aumentar a empregabilidade em um trimestre que aqui tá medido em trimestres um trimestre a mais que a cada 100 homens fica empregado aí significaria 10.4 prisões a menos tá? uma interpretação similar aqui né? pra cada 100 homens se você aumentar o tempo de cadeia em vai um mês sei lá vai você vai resultar em 3,44 prisões a menos mais ou menos essa interpretação beleza? tranquilo? estabelecemos as relações variáveis então vou colocar mais uma variável que eu deixei de fora vou colocar aqui o centimédio a sentença média e vou rodar essa nova regressão então vem aqui em dados análise de dados regressão minha variável y não mudou vai mudar o x então vou selecionar aqui peconde centimédio peconde vou tirar essa peconde aqui que está repetida vou rodar de novo vamos lá análise de dados regressão inclui mais uma variável e vou mudar o local de saída vou colocar a saída aqui embaixo pronto mais uma variável olha só o r quadrado aumenta comparar os r quadrado que vai aumentar um pouquinho mais aumenta o r quadrado como aumenta colocou variável no modelo pessoal o r quadrado vai aumentar por isso que a gente tem que olhar o r quadrado ajustado aumentou de 0,41323 para 0,042194 beleza então a gente sempre olha aqui o r quadrado ajustado para regressão múltipla beleza e aí a gente tem a mesma as mesmas interpretações dos coeficientes aí certo a única coisa que fugiu do padrão aqui é esse centimédio quanto maior a sentença do cara mais crime ele comete estranho né mas também não tem significância estatística essa aqui está fora do previsto só para mostrar para vocês quanto mais variável a gente coloca nos modelos maior aí fica o r quadrado é natural beleza está claro a diferença entre r quadrado e r quadrado ajustado então deixa eu voltar aqui para o powerpoint então está aí nossos modelinhos que a gente rodou destaque aqui para o r quadrado e r quadrado ajustado que vai aumentar e como que a gente interpreta as coisas né então no caso do peconde aqui vamos lá a cada 100 homens se a probabilidade aumentar um ponto percentual você vai ter sei lá 15 prisões a menos no ano a cada 100 homens aqui se você aumentar um mês o tempo médio que o cara ficou na cadeia você reduz 3,4 prisões no ano a cada 100 homens a cada 100 homens se você aumentar um trimestre que eles trabalham você tem um impacto negativo no número de prisões que é positivo no caso né está reduzindo a criminalidade em 10,4 prisões colocando mais uma variável no modelo está aqui comparando os dois modelos note que o r quadrado novamente ele aumenta está claro e essa variável aqui não tem o sinal que a gente esperava só que ela também não tem significância estatística ou seja é é quanto mais tempo né quanto mais longa a sentença quanto mais dura a sentença a atividade não responde de uma maneira negativa note que o r quadrado não aumenta muito né aumentou pouco o fato de eu colocar mais uma variável não aumentou muito no meu r quadrado é um sinal que essa variável que eu incluí não é estatisticamente significativa e é verdade né e é verdade beleza a gente viu testou a estatística desse cara aqui e realmente ele não tem significância estatística nem com 10% tá perto tá 11% aí tá note note que o r quadrado é baixinho eu consigo explicar com essas variáveis 4,22% do número de prisões que ocorreram quer dizer que o modelo é ruim não não quer dizer que o modelo é ruim não quer dizer que o modelo é inútil tá o que quer dizer é que coletivamente essas variáveis não explicam muita variação do número de prisões mas mesmo assim se meu modelo tiver bem formatado é possível que eu tenha estimativas confiáveis sem viés de efeito certo teres paribus de cada variável no número de prisões o que eu consigo falar por ter um r quadrado baixo é que eu não poderia utilizar esse modelo ou que não é recomendado usar esse modelo pra fazer previsões individuais mas eu posso usar esse modelo e devo usar esse modelo se não tem endogeneidade pra falar algo sobre as relações entre as variáveis r quadrado baixo só diz respeito a capacidade minha de previsão mas não a capacidade que eu tenho de fazer afirmações sobre a relação entre as variáveis tá claro esse conhecimento então pelo amor de Deus hein não se assuste com r quadrado baixo em ciências sociais discutimos isso na aula passada a gente tá modelando o comportamento humano um r quadrado baixo não significa que sua equação é inútil significa apenas pra você ter cuidado quando você for fazer previsão utilizando sua equação mesmo tendo r quadrado baixíssimo a sua equação pode ser muito boa pra trazer alguma intuição da relação certa e paribus entre as variáveis isso não vai vai depender do r quadrado em geral quando a gente começa a estudar regressão a gente tende a achar que nosso modelo é ruim por ter r quadrado baixo não se você tá preocupado em falar alguma coisa sobre a relação entre variáveis tudo bem se seu modelo não tiver endogeneidade tá então falando em endogeneidade vamos voltar nessa discussão isso aqui tem pra bem claro também então premissas pro modelo de mínimos quadrados ordinários funcionar bem a amostra tem que ser aleatória não pode ter viés na sua amostra as variáveis independentes não podem ser constantes porque se essas variáveis forem constantes essa constante vai estar capturada pelo intercepto não pode ter colinearidade perfeita entre essas variáveis você pode ter correlação entre as variáveis independentes não tem problema o que você não pode ter é correlação perfeita correlação um r entre as variáveis correlação de 1 entre as variáveis independentes isso que não pode como a gente tem um modelo linear a nossa equação vai descrever uma relação linear entre y e as demais variáveis independentes e o nosso eu agora importantíssimo se você quer falar que tem uma relação causal entre uma determinada variável independente seja qual por que seja e o nosso querido y nossa variável dependente o que que tem que acontecer esse erro aqui o valor esperado desse erro dado as demais variáveis independentes tem que ser igual ao valor esperado do erro que tem que ser igual a zero o nosso modelo tem que ter exogeneidade beleza se tiver alguma coisa que eu não coloquei no modelo que eu não estou observando e que tem relação pode ser relação linear pode ser relação de qualquer natureza com alguma variável aqui esse coeficiente dessa variável tem viés certo e aí a gente não pode falar em relação causal então o termo de erro ele tem que ter valor esperado de zero e tem que ser independente das demais variáveis independentes dos demais valores de x o que que acontece matematicamente a gente viu sempre o erro vai ter média zero só que tem que provar isso com argumento econômico que o erro tem média zero e não está correlacionado ou não está relacionado com qualquer outra variável independente para você assumir causalidade beleza é isso que a gente dá o nome de média condicional zero exogeneidade os valores de os valores do erro são independentes de x o valor inspirado do erro é independente de x que é igual a zero tudo bem por construção o erro vai ser uma variável aleatória e normalmente distribuída mas o ponto aqui é que tem que ser independente das demais variáveis tá e a gente falou na aula passada também reforçando o que é homocedacidade o que é heterocedacidade é ideal que o nosso modelo seja homo sem preconceitos homocedástico o que quer dizer isso que a variância do erro seja independente de x a variância do erro não pode ter relação com nenhum nível de x aqui a gente quer dizer que o modelo é homocedático a variância do erro é constante homogênea daí o nome homocedacidade então homocedacidade é isso seu modelo tem que ser homo tá a variância do erro aqui a gente tem a reta de regressão a variância do erro para cada observação aqui tem que ser constante tá a variância tem que ser a mesma para qualquer nível de x a sua variância do seu erro tem que ser a mesma constante então essa é uma visão homocedástica legal olha só aqui eu tenho dispersões iguais do meu erro em relação a minha reta de regressão independente do meu nível de x a dispersão dos erros é igual homogênea homocedástica olha o modelo hétero aqui que a gente não quer não é que a gente não quer mas não é ideal certo variância do erro muda conforme o nível de x a variância do erro é uma função de x por exemplo que a gente falou na aula passada a relação de salário com educação a gente tem heterocedacidade claro que tem heterocedacidade por quê? porque pessoas com maiores níveis educacionais tem mais escolha na vida ela pode ganhar muito dinheiro ou pode se ela quiser ganhar pouco pouquíssimo tem uma ampla dispersão de observações aqui ó aqui a gente tem a nossa reta de regressão é uma reta isso aqui é uma equação que descreve uma reta tem a reta aqui de regressão tem a dispersão do erro muito maior do que para pessoas com baixa escolaridade quem tem baixa escolaridade não tem muita escolha na vida não meu chapa você vai ganhar pouquinho beleza? como que a gente faz para descobrir se o modelo é heterocedástico ou homocedástico tem teste para isso? tem tem teste para isso a gente não vai fazer nessa disciplina professor tem como corrigir isso? tem tem como corrigir isso tem que rodar o modelo com a matriz de white tá? com erros robustos mas não vamos ver nessa disciplina nessa disciplina a gente só vai bater o olho nos nossos resíduos a gente vai é vai fazer uma plotagem residual a gente vai cruzar o nosso erro com as nossas variáveis e vai ver se ele tem algum padrão se ele tiver algum padrão por exemplo aqui isso aqui é um bom padrão né se ele não se ele tiver um padrão constante uma variança constante opa é um sinal visual é um sinal visual que o nosso modelo é homocedástico que a variança do erro não muda em relação ao nível de x aqui muda aqui parece o exemplo da educação para baixos níveis de educação você tem pouca variância do erro para altos índices de educação você tem alta variância do erro isso daqui é um modelo heterossedástico beleza tem uma variança não constante aí então a gente vai fazer um gráfico mesmo vai cruzar o nosso querido erro com nossa variável x pronto para ver o que acontece e vai traçar uma conclusão visual agora quando a gente está falando de uma regressão múltipla você vai ter que fazer cada gráfico desses várias vezes porque você tem várias variáveis explicativas várias variáveis independentes você pode fazer isso se você quer facilitar sua vida pular etapas você pode cruzar fazer um gráfico de dispersão dos seus erros vis-à-vis o seu valor estimado tá claro e ver se tem algum padrão lembra que o padrão ideal é ser constante o erro aqui você vai ter seu valor esperado seu valor previsto perdão y chapéu valor previsto aqui você tem os seus erros então para cada valor previsto você vai ter um erro você faz uma plotagem um bom padrão é ser horizontal assim a variância constante do erro em função do seu valor previsto tá claro para ver se aqui a gente só vai fazer a análise visual do resíduo para ver se ele parece ser homocedástico ou heterocedástico vamos fazer isso lá para o nosso exemplo da educação vamos voltar lá para o excel então nosso exemplo da educação voltando aqui para a nossa planilhinha vou rodar vou fazer mandar o excel fazer direto para mim então vem aqui data análise de dados regressão minha variável y vai ser logaritmo no meu salário e x só não vou colocar não vou colocar polêmica ainda deixa a mulher de fora colocar escolaridade experiência e tempo no cargo vou mandar rodar regressão e eu quero que ele me dá o resultado em uma nova planilhinha e eu quero ver os resíduos eu quero ver os resíduos eu quero ver a plotagem residual tá tiquei esses dois vamos ver o que vai acontecer para a gente tá aí ó nossos resíduos o excel faz os resíduos então nessa coluninha aqui de resíduos resíduos tem o nosso erro esse aqui é o nosso erro opa nossa regressão e aqui a plotagem ó de fato o nosso modelo não é homocedástico não é homo nitidamente a variância muda aqui ó aqui também clássico exemplo né de algo não homocedástico educação escolaridade igual no slide vamos ver se experiência também é homo ou é hétero ó experiência parece ser hétero homo experiência parece ser homo beleza vamos só para fechar vamos ver qual que é a relação entre o erro e o nosso valor previsto vamos fazer isso aqui a gente tem os dois ó o nosso y chapéu nosso valor previsto e o nosso erro vamos fazer uma relação vamos fazer uma relação vamos fazer um gráfico inserir gráfico de dispersão tem a dispersão aqui não quero essa coisa feia eu quero selecionar meus dados deixa eu deletar aqui para adicionar no eixo x eixo horizontal eu vou colocar meu valor previsto e no eixo y eixo vertical o meu erro e vamos fazer uma plotagem vamos ver o que dá aí também não parece ser homo não parece ser homo não parece ter uma variância constante é sinal que o nosso modelo é hétero não é algo desejável mas faz parte da vida não tem problema homo heterocedacidade não vai causar viés não tem problema e é controlável então o nosso coeficiente está correto aonde vai estar o problema da heterocedacidade vai estar no erro as nossas estatísticas o nosso erro padrão aqui ele ele talvez esteja subestimado beleza pessoal tranquilo então meu modelinho de educação aí ele é hétero o ideal que seja homo quero diversidade quero ser homo o modelo aqui deveria ser homo mas hétero vamos voltar lá para o powerpoint bom voltando no nosso powerpoint já fizemos isso tranquilo já analisamos os exíduos para ver se tem homo ou hétero sedacidade naquele nosso exemplo da educação a gente tem hétero sedacidade tá agora causa viés o modelo ser hétero não não causa viés pelo amor de Deus não causa viés a hétero sedacidade ela vai atacar ela vai apetar o erro o desvio padrão das estimativas no Excel no Excel o padrão é assumir que os erros são homo sedásticos agora se a gente viu que o erro não é homo sedástico é hétero eu deveria corrigir os erros os desvios padrão da minha estimativa para assumir que eles são hétero não são homo então como que a gente faz isso na prática o software estatístico você coloca lá um comandinho para ele rodar erro robusto aí rodando com erro robusto não tem no Excel mas em software estatístico tem você controla os seus erros para a tal da hétero sedacidade tá então aqui tem que ter ciência se a gente vai fazendo esses modelinhos e for hétero o nosso erro reportado pelo Excel por exemplo muito provavelmente ele vai estar subestimado ele vai ser menor do que ele deveria ser na realidade qual que é o impacto disso professor não entendi a relação de por que você está falando de erro padrão porque a estatística de teste é dada em função do beta sobre o erro padrão desse beta beleza? quanto maior o erro padrão menor a estatística de teste quanto menor a estatística de teste mais difícil é rejeitar H0 então muito provavelmente se você está no modelo hétero sedático provavelmente você pode estar falando de um erro subestimado você pode estar rejeitando H0 quando na verdade você não poderia rejeitar H0 esse que é o impacto mas o coeficiente ele é consistente ele não tem viés o que causa viés no coeficiente é a endogeneidade é ter relação das variáveis independentes com o erro isso sim causa viés tá é a endogeneidade que causa viés pra não ter viés pra gente assumir causalidade média condicional do erro tem que ser 0 o valor esperado do erro dado as demais variáveis independentes tem que ser igual a 0 o valor esperado do erro é independente das demais variáveis por construção por construção é assim o erro tem média 0 você tem que provar na sua argumentação argumentos econômicos e realmente o que você não está observando não tem relação nenhuma com as demais variáveis com a média das variáveis independentes agora o que o erro captura concorda que é muita coisa é tudo que afeta a Y que não está que não está sendo colocada em X nas variáveis independentes é muita coisa que está no erro esse é um dos principais pontos que a galera critica em modelos econométricos em modelos de finanças contabilidade é relação de um erro com outras variáveis tem muita coisa no erro que você pode não estar capturando e ter relação com as outras variáveis beleza? por exemplo uma relação de endividamento e tamanho da empresa se eu for utilizar isso somente tem muitas outras coisas aqui no meu erro que está correlacionado com o tamanho da empresa que explica endividamento poupança e renda a mesma coisa investimento e fluxo de caixa a mesma coisa tem muita coisa no meu erro aqui que está relacionado com o fluxo de caixa que está relacionado com o investimento já era se isso ocorrer você tem viés nos seus estimadores só matematicamente provando para vocês para eu falar que uma variação em X causa uma variação em Y é preciso que nenhum fator que esteja no erro esteja correlacionado com X vamos supor que eu vou mexer X minha variável X vá de A para B certo? então se eu tenho uma relação causal as variações que eu tenho em Y tem que ser justificada somente por essa variação de X para A para B então o que eu vou fazer aqui? eu vou calcular o valor esperado de Y dado que X é igual a B menos o valor esperado de Y dado que X é igual a A para ver a variação em Y dado essa movimentação aqui eu posso afirmar que se eu tenho uma relação causal somente quando a média do erro o valor esperado do erro é independente de X tá? então vamos lá minha equação valor esperado de Y dado X vai ser igual a constante mais beta 1 X valor esperado de Y dado que X é igual a vou ter a constante beta 1 vezes A e valor esperado do erro dado que X é igual a A valor esperado de Y dado que X é igual a B vou ter a constante tá claro? beta 1 vezes B X é igual a B mais o valor esperado do erro quando X é igual a B beleza? fazer um menos o outro quero ver a variação de Y dado que eu estou movimentando X de A para B então vou pegar valor esperado de Y dado que X é igual a B menos valor esperado de Y dado que X é igual a A um menos o outro esse cara aqui vai se anular e vou colocar beta 1 em evidência esse cara aqui vai estar em evidência então beta 1 vezes B menos A opa daqui a minha variação de X mais o valor esperado do erro dado que X é igual a B menos o valor esperado do erro dado que X é igual a A para variações de Y serem causadas somente pela variação de X é preciso que esse termo aqui seja igual a 0 aí eu consigo falar que esse beta 1 aqui ele é consistente ele está sem viés ele captura um efeito causal caso contrário não beleza? só provando matematicamente para vocês aí vimos isso na aula passada também olha no nosso exemplo da educação vocês acham que tem ou não tem endogeneidade aí? vocês acham que fatores que eu não estou observando aqui no erro que afeta um salário-hora tem alguma relação com educação? tem alguma relação com experiência? e aí? para esses coeficientes não terem viés e eu poder assumir uma relação de causa e efeito caso contrário eu não posso falar que tem uma relação de causa e efeito eu posso descrever a relação mas não posso falar que é causal é preciso que o que eu não estou observando aqui que está no termo de erro não tenha relação nenhuma com experiência e com nível educacional que afeta o salário-hora e aí? o que vocês acham? eu acho que tem outros fatores que afetam tipo o que? o que eu não estou observando que afeta salário-hora que não é educação e experiência? ah, por exemplo o tempo o tempo no cargo? é, o tempo no cargo está no erro tem relação com educação? tem já era seu modelo tem endogeneidade tem relação com experiência? tem já era seu modelo tem endogeneidade então o que você poderia fazer para controlar esse problema? tirar tempo no cargo do erro e botar aqui no modelo que outra coisa? o cargo em si que você tem? o cargo mesma coisa o cargo tem relação com educação? claro que tem tem relação com experiência? claro que tem já era seu modelo tem endogeneidade esses fatores aqui podem estar viesados você pode ter vies não pode falar que tem uma relação causal nesse modelo tem que tirar esse cara do seu erro e colocar para cá beleza? aqui já vimos produção e fertilizantes para eu falar que tem uma causa relação de causa e efeito nesse modelo uma regressão linear simples eu tenho que assumir que coisas que eu não estou observando aqui que explicam a produção não tem relação nenhuma com fertilizantes isso é difícil tipo o que que pode ter aqui que tem relação com fertilizantes? qualidade da terra região chuva óbvio que tem relação com fertilizantes tomar cuidado com a interpretação de de causalidade nesse caso para eu conseguir falar que tem causalidade tudo que eu não estou observando aqui não pode ter relação nenhuma com fertilizantes endividamento e lucratividade uma regressão simples mesma coisa tem vários fatores aqui que eu não estou observando é muita coisa que pode um ou outro pode estar relacionado com lucratividade que tem relação com endividamento já era tá? então firmas pouco lucrativas também tem maior risco de crédito tem menos endividamento risco de crédito aqui no erro tem relação com lucratividade caixa liquidez em preço menos lucrativo tem menos caixa de menos liquidez tá aqui ó no erro investimento e crédito óbvio vimos aula passada também então quando a gente Oi então para para a ciência social quando a gente lida com o fator humano tem muitos fatores que podem afetar desculpa quando a gente lida com o que? com as ciências sociais aplicadas muitos fatores podem afetar então assim quando vai fazer sei lá algum artigo vai rodar muita variável tipo roda não você tá fazendo seu TCC já? tô mas o meu é descritivo eu não faço eu não tô fazendo é o que que é o seu tema de TCC? os impactos das tecnologias na contabilidade gerencial tá você poderia fazer quant? certo? poderia mas se eu tivesse conseguisse fazer algum estudo de caso talvez não sei não você poderia ver a proporção que as empresas gastam com TI no faturamento essa sua variável de interesse seu X principal impacta onde? na tecnologia na contabilidade gerencial então vamos colocar no ROI ou na margem vai margem EBITDA margem operacional se você fizesse modelo EBITDA igual uma constante mais beta 1 esse é seu principal interesse TI investimento em TI certo? aqui obviamente vai ter erro esse modelo vai ser endógeno por quê? tem fatores que a gente não está considerando que estão relacionados com TI que afetam EBITDA certo tem que estar relacionado com TI para ser endógeno tipo o quê? ah, não consigo pensar agora é, eu monto de fator tamanho mas que tamanho? tamanho de empresa ah, vai impactar TI clássico controle que você tem que fazer experiência da empresa maturidade então, vai adicionando tudo isso no modelo? aham o que mais que pode impactar? liquidez pronto tá bom tem mais fator que você consegue imaginar? não também não setor segmento é, forma sem tech se for alguma segmento indústria sim verdade setor se impacta pronto ah, e tem endogeneidade aí você pergunta aonde? ah, e tem simultaneidade calma, calma jovem defasa um ano aqui, ó põe T menos um e põe aqui em T nossa, professor pronto aí você mostra você está provando que tem uma relação positiva você vai ter que testar se seu beta 1 é maior que 0 se ele é positivo e significante ele tem que ter o sinal positivo controlando por outros fatores e tem que ser significante é fácil arrumar esses dados? é o Economática por exemplo vocês têm acesso vocês conseguem saber qual que é a margem do EBITDA conseguem saber o tamanho da empresa sei lá, como você vai medir o tamanho da empresa ativo ou receita aí você põe LN logaritmo natural pode chamar mais bonitinho você consegue saber quanto tempo a empresa está aberta foi fundada para ver a maturidade isso é mais é mais complicadinho vai ter que pegar um a um na mão mas você consegue essa informação fácil liquidez como você mede liquidez? sei lá você vai pegar caixa equivalente sobre ativo total? pode ser setor a gente vai ver aula que vem você vai ter que fazer uma variável dummy pronto fácil molezinha a única coisa mais difícil é você capturar essa relação de investimentos que é feito em TI sobre receita receita é fácil pegar o X da questão é bons modelos você tem que fazer base de dados na mão esse cara aqui você vai ter que pegar na mão mas é fácil por favor tem uma relação positiva entre investimento em TI e lucratividade sei lá empresas que investem mais em TI ou não a gente vai ver aula que vem também que pode ter uma relação ótima você tem aqui um nível ótimo de investimento quanto mais você vai investindo de fato a lucratividade vai aumentando até um certo ponto depois não depois vai caindo investiu demais não está tendo esse efeito a gente vai ver como a gente captura esse efeito de ter máximos e mínimos na aula que vem esse é o modelo correto e é verdade você não pode investir nem de mais nem de menos nas coisas aí tem que fazer um modelo quadrático fácil você vai botar beta 1 TI você vai fazer um beta 2 a gente vai ver a aula que vem isso TI ao quadrado e vai ver se esse cara é significante e vai ver o sinal dele idealmente se eu tenho essa hipótese que eu tenho essa relação de investimento em tecnologia e lucratividade e eu acho que deveria ser assim esse sinal aqui se eu tenho uma função quadrática lembra da tia da sétima série para a concavidade estar para baixo esse cara tem que ser negativo beleza cenas do próximo capítulo beleza obrigada então uma variável é endógena ah por isso que eu estou ensinando vocês a ser chatos então falou para mim agora tem que provar tem que provar me prova aí que é verdade eu entendo faz sentido a sua intuição faz sentido a sua história me prova uma variável então ela é endógena quando o seu valor depende uma variável x uma variável independente ela é endógena quando o seu valor depende da variável y tem alguma simultaneidade aí ou seja quando tem uma relação dela com o erro por alguma razão tá infelizmente a gente não consegue testar isso daí por construção o resíduo tem média zero e não é correlacionado com as demais variáveis independentes vamos ver daqui duas aulas razões para a gente não ter causalidade isso aqui a gente já viu variável omitida tem coisa que tá no erro que eu tô omitindo não coloquei no modelo tô medindo errado minhas variáveis posso 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 cair em problema por conta disso e simultaneidade como você bem percebeu multicolinearidade opa quase me enrola aqui multicolinearidade o modelo de regressão múltipla ele permite ele permite que as variáveis independentes estejam correlacionadas não tem problema não causa viés e geralmente as variáveis independentes numa regressão elas vão estar correlacionadas até um certo ponto tá então é bem comum em trabalhos a gente fazer uma matriz de correlação entre as variáveis beleza você pode fazer pra ver a correlação entre elas tá legal tá claro não tem problema ter correlação entre as variáveis não tem problema elas podem ser correlacionadas você só tem um problema num caso extremo qual que é esse caso extremo? que a correlação entre elas seja igual a 1 que elas sejam perfeitamente correlacionadas tá que tenha uma combinação linear exata entre as variáveis se não é o caso não tem problema tudo bem pode ter multicolinearidade o coeficiente não vai ter viés vai ter um problema não problema mas você vai ter um desafio em rejeitar H0 a gente já vai ver por que tá um exemplo simples pra vocês aquele exemplo do tempo de viagem tempo de viagem em horas é uma função das milhas percorridas litros de combustível consumido tá tirei o número de viagem botei litros de combustível consumido é óbvio que tem uma relação que tem uma correlação entre milhas percorridas e litros de combustível consumido ou se eu colocar aqui número de viagens também tem uma correlação entre milhas percorridas e número de viagens esse não é o problema os coeficientes se você não tiver endogenidade eles vão ser consistentes não tem problema o que tem problema é que você tem um é que você tem uma correlação próxima de uma correlação perfeita aí fica muito difícil quase impossível de você rejeitar a gazeta então quando que ocorre esse exemplo que é um erro de multicolinearidade perfeita quando uma variável tem correlação de um é perfeita a correlação entre as variáveis estão perfeitamente associadas é quando uma variável é múltiplo da outra por exemplo sem querer querendo um pesquisador acaba colocando no modelo a mesma variável medida em unidades diferentes sei lá receita em dólar receita em reais porra é uma constante um multiplicado por constante da outra óbvio que vai ter correlação de um tá aqui é o segundo exemplo né mesma variável com diferentes unidades de medida quando uma variável independente pode ser expressa como uma função linear de duas ou mais variáveis ah isso daqui é mais tênue tem que tomar cuidado com isso certo aí você vai ter correlação perfeita também então vamos vamos supor o seguinte queremos estimar o efeito dos gastos de campanha sobre os resultados da campanha por simplicidade vamos supor que tem só dois candidatos aí nessa eleição candidato A e o candidato B só existe dois carinhas disputando a eleição seja voto A a percentagem de votos do candidato A seja gasto de A os gastos de campanha do candidato A percentual do total seja voto B a percentagem de votos do candidato B e gasto B os gastos de campanha do candidato B e total gasto seja o gasto total da campanha tem multicolinearidade perfeita porque gasto total é igual gasto de A mais gasto de B então o que vai acontecer eu vou ter um problema se eu fizer meu Y colocando na minha equação total gasto mais gasto de A mais gasto de B por que que eu vou ter problema porque eu não vou conseguir manter minha minha interpretação de tudo mais constante de certos disparigos por que porque não tem como ser tudo mais constante aqui aqui eu vou ter um coeficiente sei lá beta 1 gasto total beta 2 gasto A beta 3 gasto B como que eu interpreto o beta 1 seria o impacto em Y no voto de A ou voto de B do gasto total aumentar mantendo gasto de A e gasto de B constante é possível ter essa interpretação não não é possível porque o gasto de A ou gasto de B vai impactar o gasto total na mesma proporção tem multicolinearidade perfeita aqui o que que você faz você vai ter que tirar uma dessas três variáveis geralmente a gente vai tirar o gasto total pronto resolveu o problema tá então solução para colinearidade perfeita é simples você tira uma das variáveis do modelo elas são iguais estão perfeitamente associadas tá então você tira uma do modelo como que a gente estima a variância e o desvio padrão do nosso modelo concorda que uma medida de erro que a gente já viu não é soma dos quadrados dos erros ou soma dos quadrados dos erros aí ou resíduos a gente viu que isso daqui é uma medida de quanto que eu tô acertando quanto que eu tô errando se eu quero saber a variância e aqui eu já tenho uma soma de quadrados eu vou fazer a média dessa soma de quadrados dos resíduos pelo número de observações que eu tenho eu só vou dar um tapa nessa média aí eu vou pegar a soma dos quadrados dos resíduos e não vou dividir pelo número de observações que eu tenho eu vou tirar alguns graus de liberdade tá eu vou dar um tapa aí lembra que na variância a gente pegava a soma dos quadrados e dividia a amostral dividia por n menos 1 aqui eu vou dar uma rebuscada nessa minha média eu vou pegar n número de observações menos k que que é k k é quanto que eu tenho é a quantidade de variáveis independentes e vou tirar 1 se eu fizer isso eu tenho uma estimativa da variância do meu modelo se você quer desvio padrão do seu modelo só tira a raiz né desvio padrão é a raiz da variância fechou já sabemos calcular a variância do nosso modelo quanto que média você vai tá errando pra cada observação na mesma escala de y tranquilo vamos dar uma olhada lá no excel vamos calcular isso na raça para o nosso exemplo da educação olhando aqui nosso exemplo da educação eu tenho já a soma dos quadrados dos erros tá aqui ó soma dos quadrados dos erros ou dos resíduos tá certo o que eu vou fazer eu vou pegar esse cara e vou dividir pelo meu número de observações quantas observações eu tenho 526 abre parênteses né 526 menos quantas variáveis independentes eu tenho no meu modelo se não me engano nesse modelo eu tinha 3 variáveis independentes e tira 1 pronto tá aqui a variância do meu modelo quer o desvio padrão tira a raiz então eu vou fazer a raiz quadrada SQRT em inglês descart será que bateu olha o desvio padrão do meu modelo será que bateu vamos ver se bateu olha o standard error o desvio padrão do meu modelo vamos ver se bate com o que eu calculei na raça claro que vai bater sempre vai bater fiz a conta certinha aí desvio padrão calculado certo facinho vamos voltar lá pro PowerPoint agora nós temos que lembrar que a gente está trabalhando com uma amostra a gente não está trabalhando com uma população beleza então se eu estou fazendo inferências a respeito de parâmetros populacionais a partir de amostrais é muito arriscado eu utilizar um valor estimado de um beta de um beta j por exemplo para fazer inferências sobre a população baseado numa estimação pontual esse beta chapéu o valor estimado do beta aqui pela minha regressão amostral é uma estimativa pontual do parâmetro de inclinação da população então vou ter que testar hipóteses sobre esse beta tá claro ele vai ter erro ele vai ter o intervalo de confiança ele vai ter desvio então para construir o intervalo de confiança a gente precisa estimar a variância e o erro padrão ou desvio padrão dessa nossa estimativa o que eu estou falando é o seguinte já vimos aí volta nas aulas passadas se você tem alguma dúvida sobre intervalo de confiança vai ser mais ou menos assim aqui vou fazer nossa distribuição a distribuição T próxima de uma distribuição normal aqui a gente vai ter o nosso valor central que é o nosso valor estimado que é o nosso beta chapéu aqui eu tenho o beta chapéu agora como a gente viu esse é um parâmetro estimado pontual para a amostra se eu quero fazer inferências sobre a população tenho que construir um desvio padrão um intervalo de confiança com base no erro padrão com base no desvio padrão então deixa eu mudar a corzinha aqui como que a gente faz isso relembrando as aulas passadas eu vou caminhar uma quantidade de desvios padrão ou de erro padrão para aqui para cima para a direita então como eu estou numa distribuição T com N menos K menos 1 grau de liberdade que que é N número de observações número de variáveis independentes e menos 1 grau de liberdade eu vou colocar aqui quanto de desvio padrão vou caminhar para a direita multiplicado pelo desvio ou erro padrão dessa estimativa para conseguir testar a hipótese sobre ela para dizer alguma coisa sobre ela e aqui também vou fazer a mesma coisa para baixo pegar uma quantidade de desvio padrão para baixo dado pelo T multiplicado pelo erro padrão dessa minha estimativa pronto para estabelecer justamente um intervalo de confiança para a minha estimativa aqui a gente tem a significância sobre 2 aqui a gente tem a significância sobre 2 e aqui a gente vai ter um determinado grau de confiança tá? então é importantíssimo a gente conseguir estimar o erro padrão da estimativa do nosso beta chapéu para justamente testar hipóteses sobre ele para prosseguir para nossas inferências estatísticas e como que a gente calcula o erro padrão? raiz da variância então vamos primeiro olhar a variância desse nosso estimador a variância do nosso beta de um determinado beta é dada pela relação entre a variância do modelo que a gente acabou de ver sobre a soma dos quadrados totais daquela variável o desvio de cada observação daquela variável em relação a média ao quadrado a somatória disso multiplicada pela multicolinearidade o que que é esse RJ aqui ao quadrado o R quadrado da variável J esse R quadrado da variável J ele vem de uma regressão na qual a variável a nossa variável J vai ser a variável independente e as demais variáveis então vou colocar aqui o nosso XJ nossa variável de interesse aqui dessa estimativa como o nosso Y e as demais variáveis vai ter aqui um beta zero uma constante e as demais variáveis como outras variáveis independentes tá dessa regressão vai vir um R quadrado é esse R quadrado que eu coloco aqui tá sem grandes sem grandes mistérios então a variância dessa nossa estimativa desse nosso beta a gente vai ver daqui a pouquinho mas ela é composta por três grandes blocos primeiro a variância do modelo segundo a soma os desvios totais né dessa variável a soma dos quadrados totais dessa variável em relação à média e a multicolinearidade a relação que essa variável tem com as demais variáveis se eu quero saber o erro padrão para testar a hipótese o erro padrão ou desvio padrão da estimativa é só tirar a raiz de tudo isso tá então a raiz da variância ou seja o desvio padrão o erro padrão do modelo dividido pela raiz da somatória dos quadrados totais dessa variável multiplicado por um menos um R ao quadrado dessa regressão na qual a nossa variável J é nossa variável dependente e as demais variáveis do modelo independentes vão continuar sendo as variáveis independentes nesse caso beleza o que acontece por que é tão importante eu calcular o erro padrão porque a nossa estatística de teste deixa eu até mudar a cor aqui a nossa estatística de teste o nosso T nossa estatística de teste para testar as hipóteses o nosso T ele vai ser dado em função não é o mesmo T aqui aqui é o T crítico para a gente estabelecer o intervalo de confiança a nossa estatística de teste T ele vai ser dado em função do nosso beta chapéu sobre o erro padrão desse beta chapéu claro quanto maior a estatística de teste mais na rabeirinha aqui da curva da distribuição a gente vai estar ou seja quanto maior essa estatística de teste mais fácil fica de eu rejeitar H0 maior a probabilidade de eu rejeitar H0 e mostrar que o meu coeficiente é diferente de 0 para mostrar que tem uma relação linear entre as variáveis está claro agora se essa estatística de teste ela é pequenininha próxima de 0 quer dizer que vai ser muito difícil você rejeitar H0 ou seja a probabilidade de você rejeitar H0 é muito baixa provavelmente você não vai poder falar que estatisticamente ou concluir que estatisticamente o seu coeficiente é diferente de 0 então o que acontece quanto maior for o erro padrão dessa estimativa que está no denominador menor vai ser a estatística de teste portanto menor a probabilidade de você rejeitar H0 não é algo que a gente deseja a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente vai torcer para a gente rejeitar H0 para mostrar que as variáveis estão relacionadas que tem relação entre as variáveis agora quanto menor por o erro padrão da estimativa quanto menor por a variância da estimativa opa ótimo maior vai ser a estatística de teste mas para a rabeirinha aqui a gente vai estar da curva da distribuição distribuição T nesse caso melhor maior a probabilidade de eu rejeitar H0 essa variância da minha estimativa ela vai depender da variância do modelo quanto menor a variância do modelo melhor como que a gente reduz a variância do modelo reduzindo o erro quanto mais ruído maior a variância maior o erro quanto menos ruído menor a variância menor o erro dado que isso daqui é uma proxy é uma medida da variância uma estimativa da variância da população isso daqui eu não consigo melhorar aumentando a minha amostra não para eu melhorar esse cara para eu reduzir esse cara que é bom reduzir esse cara para reduzir a variância do beta aqui o que eu tenho que fazer botar mais variável agora qual que é o problema disso já vamos ver é você ter multicolinearidade já vamos ver a variância da minha estimativa também é uma função da soma dos quadrados totais daquela variável a soma dos quadrados dos esvios da minha variável em relação à média quanto maior esse cara quanto maior essa variação quadrática a soma dos quadrados totais melhor menor vai ser a variância de BJ como que a gente faz para aumentar essa variação ao quadrado agora sim para você melhorar esse cara aumenta o tamanho da amostra aumentando o tamanho da amostra esses esvios ao quadrado em relação à média vão aumentar é o que a gente quer para ter baixa variância aí da nossa estimativa agora aonde que pega qual que é o pega para capar das variáveis serem altamente correlacionadas aqui ó a multicolinearidade ou uma correlação muito alta entre as variáveis independentes vai pegar para a gente aqui o r quadrado da minha regressão entre as variáveis independentes vai ser alto se esse cara é muito alto o meu denominador dessa equação aqui ele vai ficar muito baixo algo dividido por um valor baixinho fica muito alto então para a gente quanto menor a correlação entre as variáveis independentes melhor quando a gente coloca mais variáveis no modelo a gente vai estar aumentando esse r quadrado aqui a gente vai estar aumentando a variância da minha estimativa vai ficar mais difícil rejeitar h0 a variância vai aumentar o t vai diminuir a estatística de teste como que a gente pode melhorar isso aqui bom fazer o contrário se tem variáveis que são muito muito correlacionadas tira uma delas do modelo minha meta é ter variância baixinha para eu conseguir rejeitar h0 mais fácil vamos fazer esse cara na raça deixa eu compartilhar o excel a gente está preocupado com educação certo o nível educacional sobre salário então eu quero medir a minha meta aqui é justificar para vocês esse cara aqui o erro padrão da escolaridade qual que é o desvio padrão desse coeficiente aqui é isso que eu quero agora beleza vou buscar a formulinha para a gente aqui no powerpoint aqui então vamos lá vou pegar a variância do modelo vou pegar a variância do modelo a gente já calculou a variância do modelo está aqui a variância do modelo aqui é o desvio padrão então vou levar o quadrado para achar a variância então esse é meu numerador numerador certo agora o denominador ele vai ser uma multiplicação de dois fatores aqui a soma dos quadrados totais deixa eu colocar aqui na linha de baixo aqui a soma dos quadrados totais da variável certo e aqui um menos r quadrado tá então meu denominador vai ser uma combinação dessas duas variáveis fácil calcular a soma dos quadrados totais facinho vou calcular aqui para a gente fazer o seguinte a gente está vendo escolaridade vou fazer uma coluninha aqui escolaridade em relação a escolaridade média para ver os desvios médios eles vão se anular então vou fazer isso aqui ao quadrado e vou somar então primeiro eu vou fazer aqui a média da escolaridade vou calcular média média da escolaridade escolaridade média vou fazer os desvios em relação à média vou travar porque eu vou arrastar a fórmula e aqui eu vou já vou elevar ao quadrado pronto a soma dos quadrados totais dessa minha variável de escolaridade fazendo a raça aqui soma dos quadrados totais desta aqui 4025 batatinha então já vou colocar aqui soma dos quadrados totais escolaridade em relação à média ao quadrado soma tudo a escolaridade aqui agora aqui é mais chatinho de fazer aqui é mais chatinho de fazer o que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma regressão na qual escolaridade vai ser meu y e as demais variáveis independentes vão ser as outras variáveis explicativas no caso eu vou ter experiência e vou ter tempo no cargo e vou computar o r quadrado disso vamos ver o que vai dar então vem aqui dados análise de dados regressão minha variável y vai ser agora minha escolaridade e o x vai ser experiência e tempo de cargo beleza aonde que eu vou colocar os resultados eu vou querer colocar os resultados aqui embaixo mesmo vamos ver o que vai dar qual que é o r quadrado dessa regressão aqui r quadrado dessa minha regressão tenho baixa multicolinaridade então vou pegar 1 menos esse r quadrado opa igual a 1 menos esse meu r quadrado pronto tem o numerador tem o denominador vamos calcular a variância minha variância vai ser variância do modelo dividido pelo meu denominador calculei a variância como é que eu calculo o desvio padrão raiz da variância será que bateu 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 tá lá beleza o ideal novamente o ideal é que eu tenha pouca variância nessa estimativa que ele varia pouco que aí o intervalo de confiança é curtinho fica fácil de rejeitar H0 caso contrário quanto maior essa variância mais difícil eu rejeitar H0 beleza quanto menor a variância estimativa melhor portanto eu tenho que reduzir a variância do modelo tenho que aumentar a variabilidade total a soma dos quadrados dos desvios de x em relação ao x médio e tenho que reduzir ao máximo a minha multicolinearidade mas não é um problema multicolinearidade não vai causar viés deixa eu voltar lá pro PowerPoint pessoal então o erro padrão vai ser a partir de uma estimativa do x que a gente escolher que a gente está dando no caso para a escolaridade é cada estimativa cada beta vai ter seu erro padrão tá bom obrigada cada beta vai ter seu desvio padrão então voltando aqui pro PowerPoint o que acontece o que que acontece se a gente incluir no modelo uma variável independente xj aqui que não tem nada a ver com o modelo não deveria estar lá por exemplo o modelo a gente estimou esse modelo aqui y igual beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 só que o modelo real não deveria incluir x2 o modelo real deveria ser y igual b0 mais beta 1 x1 o que que aconteceria resposta a gente teria estimadores consistentes sem viés se eu estou assumindo que esse cara deveria ser igual a 0 ou seja beta 2 não deveria estar no modelo eu vou ter estimadores consistentes só que qual que é o problema o problema o problema desse caso se eu colocar beta 2 x2 se eu fizesse modelo é que se x2 e x1 forem altamente correlacionados vai ser bem complicado bem complicado eu rejeitar h0 que b1 é diferente de 0 por que? porque lembra da formulinha do erro da variância do variância de beta do beta estimado 1 aqui vai ser igual a variância do modelo total sobre soma dos quadrados totais dessa variável multiplicado por 1 menos r² dessa variável aqui tá claro o que vai acontecer se esses caras forem altamente correlacionados esse r² vai lá para as alturas se esse r² por lá para as alturas tiver alta relação entre as duas variáveis esse denominador aqui ele fica muito baixinho e a variância vai lá para as alturas variância alta fica difícil você rejeitar h0 intervalo de confiança vai ser enorme tá esse que é o problema de você colocar variáveis com alta correlação vai ser difícil você rejeitar h0 tá aqui ó o problema então ir adicionando variável sem parar no modelo pode não ser uma boa ideia se as variáveis tiverem alta correlação com as demais se essa variável que eu vou estar incluindo tiver alta correlação com as demais vai ser difícil rejeitar h0 vai ser difícil mostrar que ela tem significância estatística tá claro é difícil estatisticamente você segregar efeitos em y e variáveis com alta correlação entre si no limite quando r quadrado aqui é igual a 1 não dá pra fazer a conta né essa conta aqui vai ficar zero no denominador por isso que eu não posso aceitar no modelo variáveis que tem 1 de correlação correlação linear perfeita o próprio excel ele vai tirar uma das variáveis do modelo ele sozinho ele escolhe uma e tira ou ele nem faz a conta não me lembro só ter estatístico ele tira 1 agora o excel não sei nem se ele faz a conta então se eu tenho alguma variável que é irrelevante não coloca no modelo você pode fazer com que a rejeição de h0 mostrar a significância estatística de algum outro coeficiente que seja de seu interesse esteja prejudicada aí qual que é o nosso desafio nas ciências sociais a gente é coletor passivo de dados geralmente né então pra reduzir a variança dos estimadores geralmente a gente tem que contar com uma amostra maior não tem é difícil se arrumar outro jeito de você reduzir a variança não ser aumentando um pouco sua amostra beleza qual que é o problema de você tirar a variável do seu modelo que é um problema sério o problema sério de você tirar a variável do seu modelo é que você pode cair naquela armadilha da endogeneidade por quê porque se tem relação por exemplo quero tirar x3 do modelo que tem alta correlação com x2 se você tirar x3 do seu modelo ele vai pro erro e aí você vai ter endogeneidade o erro vai estar relacionado com x2 já era agora agora vamos supor que esse seja meu modelo eu tenho três variáveis independentes x1 x2 e x3 a minha variável de interesse tá aqui x1 e alguém me pede pra incluir um controle você tem que controlar por x2 e x3 se x3 e x2 estiverem altamente correlacionados qual que é o problema que eu tenho pra variância do beta 1 pro erro do beta 1 tem algum impacto de x2 e x3 serem altamente relacionados o impacto em beta 1 desse efeito de alta correlação entre x2 e x3 nada a variância de beta 1 não vai ser impactada pela correlação de x2 e x3 correlação de x2 e x3 não tem nenhum efeito na variança de beta 1 o erro padrão de beta 1 não vai sofrer efeito direto da correlação de alta de x2 e x3 não tem problema se a sua variável de interesse é x1 cara esquece desencana você quer mostrar a tabela de correlação é legal mostrar tem que mostrar a tabela de correlação mas enfim se a sua variável de interesse é x1 beleza x2 e x3 estarem altamente correlacionados o erro padrão de beta 1 não vai ser influenciado diretamente se esse é seu parâmetro de interesse então você não se preocupa não deveria se preocupar tanto com a correlação alta entre as outras variáveis relaxe multicolonialidade não causa viés ele vai impactar na sua variância vai ser mais difícil você rejeitar h0 agora se não tem alta correlação da sua variável de interesse com as demais de boa e qual que é o problema não dá pra falar quanto a correlação é quanto a correlação entre as variáveis é demasiada quanto que é uma correlação alta quanto que é uma correlação baixa a gente já viu se não tem correlação alta com a sua variável de interesse dane-se de boa coloca lá no modelo e tranquilinho agora não tem uma algo pra falar sobre isso não tem algo provado ah é isso daqui você não pode correlação acima de 7 8 9 você não pode colocar no modelo pode pode o coeficiente vai estar legal o problema é que vai ser mais difícil você rejeitar h0 daquela variável que está correlacionada e aí alguns de vocês vai fazer isso em algum trabalho acadêmico em algum TCC ou em alguma coisa que é o que a gente chama de fator de inflação de variáveis o FIV em inglês VIF variance inflation factor o que que é isso é quanto é quanto que a variância de beta 0 vai aumentar ou diminuir pelo fato das variáveis estarem correlacionadas lembra que a variância da minha estimativa é igual a variância do modelo sobre a soma dos quadrados totais daquela variável multiplicado por 1 menos r quadrado daquela variável o que que o VIF vai fazer ele vai considerar só esse fator na conta quanto que a variância vai estar mexendo pelo fato das variáveis estarem ou não correlacionadas tá certo esse FIV ou VIF que eu chamo uso o termo inglês é precisamente quanto quanto aí a variância a variância não o coeficiente a variância o coeficiente variabilidade o coeficiente é determinado pela correlação dele com as demais variáveis explicativas beleza se a gente pudesse escolher a gente vê muito isso em trabalho os pesquisadores fazem uma tabelinha desse VIF pra cada variável tá e falam o seguinte ó então como eu não tenho esse fator de inflação de variância pra nenhuma variável geralmente eles usam 10 como número mágico como eu não tenho nenhum desse fator maior do que 10 eu vou colocar todas as variáveis no modelo se esse cara se essa continha se o fator de inflação da variância ou variance inflection factor for maior do que 10 quer dizer que esse R quadrado ele é maior do que 0,9 tá mas não quer dizer nada novamente se não tiver correlação alta entre a sua variável de interesse e as demais variáveis de boa o coeficiente vai estar bonitinho a variância não vai ter efeito direto tá então se o nosso interesse é no efeito causal de x1 e y devemos na verdade ignorar a correlação entre as outras variáveis então o que a gente tem que saber sobre multicolinearidade não causa viés não causa viés tá então não inclua controles ou não inclua variáveis independentes que possuem alta correlação com outras variáveis vai ficar mais difícil você rejeitar H0 pra mostrar que a estatística é significativamente é estatisticamente significativa então você vai incluir apenas variáveis que em tese não tem uma fortíssima correlação entre si mas não tem problema em ter correlação alta não beleza agora vai ficar tirando variável do modelo cuidado cuidado se você tirar variável do modelo cuidado pra não cair no problema da endogeneidade então talvez você tem que deixar ela no modelo mesmo ela tendo alta correlação então você vai incluir as variáveis pra garantir que a hipótese de média condicional 0 seja cumprida então pra falar que um coeficiente que tem relação entre as variáveis eu preciso testar o beta né eu preciso falar que o beta nessa variável é diferente de 0 senão eu não consigo provar a significância estatística dela pra mostrar que tem relação beta tem que ser diferente de 0 caso contrário eu não posso afirmar estatisticamente rejeitar H0 não posso rejeitar H0 não posso concluir não posso afirmar que estatisticamente uma variável influi na outra então se H0 se essa hipótese nula que beta é igual a 0 for rejeitada opa eu posso concluir que estatisticamente existe uma relação significativa entre duas variáveis portanto quando a gente faz um modelinho a gente tem que torcer rezar fazer figuinhas pra que a gente rejeite H0 tem que mostrar que realmente tem uma relação significativa entre as variáveis e a gente aprendeu a fazer isso não vou voltar nesse assunto mas já aprendemos a fazer isso como que a gente calcula a estatística de teste é o nosso beta padronizado pelo erro padrão professor e se eu quiser fazer o meu teste testando se o beta é igual ou diferente de um determinado valor tudo bem você vai mudar a sua estatística de teste aqui o padrão do Excel é o teste padrão dos softwares estatísticos seu beta alvo é igual a 0 quer provar se há ou não há uma relação entre as entre as variáveis se você quer mudar você vai ter que fazer seu teste de novo sua estatística de teste de novo então você vai rejeitar H0 quando o p-valor é menor ou igual a alfa quando a sua estatística de teste é bem alta ela é maior que o t-crítico ou quando o valor 0 no caso qualquer outro valor alvo esteja fora do seu intervalo de confiança já vimos isso pelo amor de Deus não vou voltar nesse assunto e a gente viu também que o teste bicaudal ele é muito muito mais restritivo do que o teste unicaudal a área de rejeição é a nas pontas nas rabeiras da curva da distribuição é a metade do teste unicaudal então quase sempre para não falar sempre os nossos testes vão ser bicaudais são mais restritivos o Excel que a gente fez até agora o teste é bicaudal o padrão é por aí que a gente vai seguir o que é significância estatística e econômica a gente pode falar que o coeficiente beta é estatisticamente significante ou significativo quando a estatística de teste é muito alta ou seja quando eu consigo rejeitar H0 está claro então para falar que um coeficiente é significativo estatisticamente eu tenho que rejeitar H0 que ele é igual a 0 a gente vai comparar o p-valor dele com uma significância com alfa as estrelinhas agora só cuidado porque se eu der muita ênfase sobre a significância estatística eu posso chegar a uma conclusão falsa uma interpretação enganosa de que aquela variável é importante para explicar Y significância estatística diz respeito se há ou não há uma relação agora se é importante eu tenho que olhar a significância prática a significância econômica eu tenho que ver o tamanho e o sinal do meu beta será que o impacto é grande? será que o impacto é pequeno? será que é algo material? sempre sempre olhem se a magnitude é plausível será que faz sentido o beta ser desse tamanho? ou não? se for muito alto uma magnitude estratosférica desse beta e não fizer sentido nenhum na parte prática talvez o seu modelo esteja errado é possível encontrar baixa significância econômica com significância estatística? sim geralmente isso ocorre em grandes amostras quando a gente tem uma amostra muito grande o erro padrão a gente viu vai diminuir só que talvez a significância econômica também seja baixa ou em caso de muita variância em x agora pode ser o caso do coeficiente ser muito grande economicamente então significância econômica tem a ver com o tamanho do beta estatística tem a ver com o tamanho do t da estatística de teste estatística t então se o beta for grande em módulo mas estatisticamente não significante aí você não pode afirmar que estatisticamente aquilo é diferente de zero pode ocorrer quando você tem uma amostra pequena com pouca variação em x ou quando você tem um erro padrão muito alto de beta quando você tem uma variância de beta um erro padrão de beta muito alto aí fica difícil você mostrar a significância estatística seja por conta de multicolinearidade ou qualquer outro efeito tudo bem agora tem uma última esperança se não der estrelinha tem última esperança se não der estrelinha com 10 com 5 ou com 1% você ainda pode tentar dar um sambarilob tentar perguntar tentar explicar se aquela variável ainda tem um efeito esperado e se tal efeito esperado que você está querendo encontrar ele é economicamente significativo se ele for significamente se ele for economicamente significativo calcula o p-valor dele mostra o p-valor dele e fala legal eu não consegui mostrar significância estatística com 10% mas o p-valor dele é de 15 então com 15% de significância ele seria significante estatisticamente mas isso é legal olha só um exemplo do que nós estamos discutindo queremos estimar o efeito de uma taxa de contribuição para um plano um plano de pensão taxa cont sobre a taxa de participação taxa P dos trabalhadores dos planos de pensão de contribuição definida existentes nos Estados Unidos a taxa de contribuição é a quantidade com a qual a firma contribui para um fundo de trabalhadores para cada dólar de contribuição do trabalhador até certo limite portanto assim se a taxa cont for igual a 0,75 quer dizer que a firma contribui com 75 cents para cada dólar contribuído pelo trabalhador a taxa de participação a taxa P é a percentagem de trabalhadores habilitados a ter uma conta no plano de pensão e totemp é a medida de tamanho da empresa medido pelo número de empregados beleza então vamos dar uma olhada vamos rodar essa regressão a gente vai querer tentar explicar né ver a influência o tipo de relação que existe entre taxa cont taxa de contribuição a idade das pessoas e o total tamanho total da empresa número total de empregados da empresa tamanho idade e taxa cont na taxa de participação dos trabalhadores então vamos para o Excel para fixar bem como é que a gente roda essa regressão então estou aqui com o meu Excel aberto vem em dados na planilhinha que tem taxa taxa P taxa cont idade total emp então vamos lá vem aqui em dados análise de dados vamos rodar a nossa regressão regression ou regressão meu Y o que eu quero explicar taxa A e minhas variáveis independent X é total cont idade e total emp beleza selecionei o rótulo título vou clicar aqui em labels e eu vou colocar os resultados aqui na minha planilhinha aqui embaixo vamos ver o que vai dar está aqui os resultados da nossa regressão nossa saída de dados temos nosso R quadrado 9,96% 0,0995 9 patatinha nosso R quadrado ajustado muito importante para a regressão múltipla um pouco menor que o R quadrado normal o erro o erro do nosso modelo desvio padrão do nosso modelo número de observações tabela nova já vamos falar dela os coeficientes o erro padrão desvio padrão de cada coeficiente estatística de teste pê-valor intervalo de confiança vamos voltar para o PowerPoint então para analisar a significância estatística e econômica dos coeficientes voltando aqui para o PowerPoint aqui a gente coloquei a nossa saída de dados para a gente analisar os coeficientes está aqui então temos o intercepto beta 0 taxa cont idade tamanho total da empresa então aqui a gente tem o erro padrão de cada um estatística de teste pê-valor note que o pê-valor dos coeficientes ele é baixinho portanto todos os coeficientes nesse caso eles têm significância estatística eles têm pê-valor menor que alfa se eu considerar um alfa super restritivo aí de um por cento super demandante eu consigo rejeitar H0 de que o beta é igual a zero para todos os coeficientes então todos os coeficientes têm tem significância estatística agora olha só será que eles têm significância econômica total conte tem o tamanho do coeficiente será que ele que ele é de fato grande a idade tem quanto maior a idade maior a taxa de participação quanto maior a taxa de contribuição maior a taxa de participação olha o tamanho total da empresa aqui mantendo fixo taxa conte e idade se uma firma cresce 10 mil empregados a taxa de participação vai cair em 1.3 pontos percentuais 10 mil multiplicado por esse coeficiente aqui 0,00013 é um crescimento muito alto de empregados dado esse impacto aí na participação é um crescimento muito grande no número de empregados para um pouco um baixo impacto econômico na taxa de participação se eu aumentar um empregado a taxa de participação vai cair 0,00013 pontos percentuais esse é um impacto pequeno então embora o tamanho da empresa de fato tenha relação então ele tem significância estatística ele tem uma relação com a taxa de participação aqui ele tem baixo impacto econômico o impacto econômico dele não é grande agora se você está preocupado em estabelecer a relação a natureza da relação entre o tamanho total da empresa e a taxa de participação aqui dos trabalhadores aí ok tem relação realmente diferente de 0 esse coeficiente mas o impacto econômico dele é baixinho agora aqui é importante em muitas aplicações práticas o nosso interesse como pesquisador ou qualquer outra aplicação que a gente usa em nossa regressão é comparar dois coeficientes por exemplo a gente vinha falando sobre o impacto da educação no salário-hora qual será que é o maior impacto o impacto de um ano adicional de educação no salário ou de um ano adicional de experiência no salário para fazer esse teste eu vou ter que comparar dois coeficientes beta vou ter que comparar duas inclinações então é bem comum a gente querer por algum motivo testar uma hipótese de igualdade entre coeficientes será que um coeficiente é igual a outro será que um coeficiente é maior que o outro para ilustrar esse exemplo vamos fazer um modelinho bem simples para comparar os retornos da educação de cursos superiores ou profissionalizantes de dois anos vamos colocar os junior colleges nos Estados Unidos vamos dar o nome de CP curso profissionalizante para essa variável e de cursos superiores de quatro anos cursos universitários denotado aqui pela variável unive sobre o salário tá claro então eu vou rodar uma regressão do salário por hora da galera colocar em logaritmo aqui para o resultado vir uma aproximação de variação percentual logaritmo do salário por hora em função do número de 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 anos frequentados em um curso superior profissionalizante pelo número de anos frequentados em um curso superior de quatro anos universitário e controlado pela experiência pelos meses aí na força de trabalho beleza note que qualquer combinação de curso profissionalizante e curso universitário é possível você poderia ter aqui um indivíduo que tem zero e zero você poderia ter um indivíduo aqui que tenha feito um curso profissionalizante um curso superior você tenha feito pode ter um cara que tenha concluído pela metade os dois cursos enfim qualquer combinação aí é possível a minha hipótese de interesse é saber o que que tem um maior impacto econômico no salário hora será que é o curso profissionalizante ou será que é o curso portanto eu vou desenhar minha hipótese nula de igualdade entre esses coeficientes será que beta 1 é igual a beta 2 está aqui ó beta 1 igual a beta 2 ou não minha hipótese alternativa será que beta 1 é diferente de beta 2 beleza então minha hipótese de interesse é verificar se o impacto no salário hora de um ano adicional de curso profissionalizante é equivalente ao impacto no salário hora a um ano adicional na universidade vou comparar esses betas a estatística t para a gente testar essa hipótese vai ser dada pela diferença entre os coeficientes estimados e o erro padrão do beta estimado 1 menos beta estimado 2 essa vai ser a nossa estatística de teste para fazer esse teste de hipótese beleza aqui o numerador não tem muita muito mistério agora a nossa perrengue é estimar esse denominador então lembrem-se do nosso teste de hipótese como é que ele era feito aqui a gente tem a nossa distribuição distribuição t que eu estou trabalhando com o valor amostral e o nosso ponto central aqui é o ponto em que beta chapéu 1 beta estimado 1 menos beta estimado 2 é igual a 0 certo ou seja é o ponto em que beta 1 é igual beta 2 para construir um intervalo de confiança a gente vai caminhar uma quantidade de desvios padrão para cima e uma quantidade de desvios padrão para baixo vou padronizar essa diferença o ponto aqui como eu já tinha comentado com vocês é como que a gente estima o desvio padrão dessa diferença então aqui eu vou caminhar uma quantidade de desvios para cá para cima certo uma quantidade de desvios dado por um valor crítico t para baixo o ponto nosso desafio aqui é medir o desvio padrão de beta chapéu 1 menos beta chapéu 2 se eu conseguir fazer isso fechou consigo testar a hipótese dessa diferença de coeficientes então essa diferença tem que ser suficientemente menor ou maior que 0 para eu conseguir rejeitar H0 de igualdade então eu tenho que estar aqui dentro da área de rejeição na rabeirinha da minha distribuição tá essa diferença padronizada pelo desvio combinado aí então uma vez que a gente consiga calcular essa estatística t aí é molezinha pessoal aí é molezinha uma vez que a gente tem esse cara o teste segue a mesma a mesma lógica que a gente já tem já vendendo no curso na verdade né a gente escolhe um nível de significância para o teste um alfa para o teste aí sei lá o alfa pode ser 10 pode ser 5% pode ser 1% tá cuidado que a gente está em uma distribuição t com com n menos k menos 1 grau de liberdade então n é o nosso número de observações k é o nosso número de variáveis independentes menos 1 beleza a gente obtém um valor crítico um t estrela e a gente vai comparar a nossa estatística de teste com esse valor crítico se a estatística de teste cai dentro da área de rejeição a gente rejeita h0 porque os coeficientes são iguais caso contrário a gente não pode a gente não tem evidência estatística dada uma determinada significância para rejeitar h0 ou você a partir da sua estatística de teste calcula o seu p-valor a partir dessa estatística de teste e compara isso com o seu nível de significância alfa se o p-valor for menor igual a alfa a gente rejeita a hipótese nula de igualdade beleza vamos seguir então está aqui nosso modelinho vou cruzar logaritmo natural do salário por hora com número de anos em cursos profissionalizantes número de anos de dois anos número de anos em cursos vamos supor universitários de quatro anos e a experiência número de meses no mercado de trabalho vamos para o Excel rodar essa regressão para fixar bem esse conceito e depois a gente volta aqui para o PowerPoint para analisar os resultados então estamos aqui com a nossa base de dados temos salário e hora temos número de anos em cursos profissionalizantes temos o número de anos em cursos de quatro anos universitários temos a experiência da galera tá o que a gente vai fazer aqui primeira coisa para rodar nosso modelo vamos transformar salário e hora em log logaritmo logaritmo natural aqui e salário hora então igual ln salário e hora vou arrastar aqui para a gente rodar o nosso modelinho então simbora vamos vir aqui em dados análise de dados regressão nossa variável y vai ser logaritmo natural salário e hora e nossas variáveis x vai ser curso profissionalizante curso universitário e experiência e eu quero colocar minha saída de dados aqui ó na 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 célula g10 vamos ver o que que deu fechou temos os nossos coeficientes temos o nosso r quadrado r quadrado ajustado desvio padrão do modelo número de observações nossos coeficientes nossa nosso erro padrão de cada coeficiente estatística de teste de cada coeficiente e p valor de cada coeficiente a gente está interessado na diferença desses dois coeficientes o que que será que tem maior impacto no salário um ano adicional de curso profissionalizante ou um ano adicional de curso universitário aqui antes da gente voltar para o PowerPoint já vou calcular a diferença entre esses coeficientes a diferença entre esses coeficientes que é o que a gente quer testar é curso profissionalizante menos curso universitário temos uma diferença de 0,0101 beleza essa é a nossa diferença então sem fazer nenhum teste para uma estimativa pontual parece que um ano adicional na universidade num curso de quatro anos parece que ele tem um impacto marginal incremental no salário-hora de acordo com esses dados com a segressão maior do que um ano adicional cursado num curso profissionalizante mas temos que fazer um teste temos que ver um intervalo de confiança dessa diferença temos que testar se essa diferença é estatisticamente diferente de 0 então vamos voltar para o PowerPoint para discutir e ver como é que a gente faz esse teste de volta ao PowerPoint aqui a gente tem novamente nossa saída de dados acabamos de calcular isso no Excel bonitinho vale a pena dizer que tanto a variável CP curso profissionalizante quanto a variável Unive cursos universitários tem efeitos econômicos e estatísticos significantes aqui ó p-valor minúsculo então ele é significante estatisticamente com 1% de significância ou 99% de confiança e eles tem impacto econômico relevante tá mas a gente está interessado novamente nessa diferença e essa diferença se eu pegar o beta 1 aqui menos o beta 2 a gente já calculou lá no Excel deu menos 0,0102 agora temos que testar e para testar a hipótese a gente precisa calcular o erro padrão o desvio padrão desse coeficiente menos esse coeficiente agora aqui que está o perrengue aqui que está o perrengue e não é um perrengue chique olha só vou comentar com vocês uma propriedadezinha bem importante da variância a variância de uma variável menos outra variável se assemelha se assemelha muito com o que a tia da sétima série ensinou para a gente de soma de quadrados se eu pegar a menos b e elevar ao quadrado a tia da sétima série mostrou para a gente que o resultado dessa dessa continha aqui vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab é a mesma coisa para a variância variância de a menos b vai ser igual a variância de a lembra que a variância é uma soma em função de uma soma de quadrados como se o a tivesse ao quadrado aqui mais variância de b como se fosse b ao quadrado menos 2 covariância ou seja combinação de a e b tá certo? opa então aqui está errado é menos 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 aqui é menos certo? portanto a variância de beta chapéu 1 menos variância de beta chapéu 2 vai ser igual a variância de beta chapéu 1 mais variância de beta chapéu 2 menos 2 covariância beta chapéu 1 beta chapéu 2 se você quer o desvio padrão tira a raiz então desvio padrão de beta chapéu 1 menos beta chapéu 2 é a raiz quadrada da da variância de beta de beta chapéu 1 mais a variância de de beta chapéu 2 opa beta chapéu 2 é menos 2 covariância Beta chapéu 1, beta chapéu 2. Qual que é a zika aqui? A zika, o problema para a gente é como que a gente calcula a covariância entre beta chapéu 1 e beta chapéu 2. Moiou, o Excel não faz para a gente essa conta. Essa conta é dificil a fazer na mão, certo? Ferrou para a gente. Os softwares estatísticos, eles calculam. A gente está usando o Excel, o Excel não vai fazer essa conta. Então, aqui a gente vai dar um somebody log, a gente vai dar um tapa, a gente vai enganar o Excel, a gente vai construir outro modelinho para fazer esse teste. Aqui a gente vai usar uma abordagem mais simplesinha, igualmente eficaz, para calcular a significância estatística dessa diferença. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo parâmetro. Vamos definir esse novo parâmetro como teta 1 aqui, como sendo simplesmente a diferença entre os nossos coeficientes que a gente tem interesse, beta chapéu 1 e beta chapéu 2. Então, teta 1 vai ser igual a beta 1 menos beta 2, que é o nosso interesse, né? A gente quer testar essa diferença aqui. Pronto, eu vou reformular minha hipótese. Minha hipótese agora é que esse parâmetro, esse teta 1, hipótese nula, é igual a zero, hipótese de igualdade, bicaudal. A hipótese alternativa é que esse parâmetro, ou essa diferença, é diferente de zero. E agora sim, fica fácil fazer o teste de hipótese. Uma vez que eu sei o valor desse parâmetro e descobri o erro padrão dele, aí é o teste de hipótese clássico que a gente já vem fazendo. Agora, como teta 1 é igual a beta 1 menos beta 2, eu consigo reescrever. Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo falar que beta 1 é igual a esse parâmetro mais beta 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha equação original o beta 1 por esse parâmetro que eu criei, mais beta 2. Então, vai ficar o seguinte, LN salário hora igual beta 0, mais beta 1, eu vou substituir por teta 1 mais beta 2, multiplicado pelos anos de curso profissionalizante, mais beta 2 ano de universidade, mais beta 3 experiência. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, minha equação vai ficar o seguinte, LN salário hora igual beta 0, mais beta 1 curso profissionalizante, mais beta 2, chapéu, né? Tudo que é estimado. Beta 2 curso profissionalizante, mais beta 2 chapéu universitário, mais beta 3, chapéu, experiência. O que eu posso fazer aqui? Eu consigo colocar o beta 2 em evidência e reescrever a minha equação da seguinte forma. Logaritmo natural do salário por hora vai ser igual a uma constante, mais esse meu coeficiente de interesse, esse meu teta 1 multiplicado pelos anos de ensino profissionalizante, mais beta 2 multiplicado pela soma. Note que agora eu tenho uma nova variável, tá? Eu tenho uma nova variável, que é a soma dos anos de formação profissionalizante com a soma dos anos de universidade, mais beta 3 multiplicando experiência. E o meu interesse é fazer inferências, fazer o teste de hipótese sobre esse parâmetro aqui, sobre justamente esse parâmetro que é igual à diferença entre beta 1 e beta 2, que é o que eu tenho interesse em saber. Tudo bem? E o beta 2 agora, ele vai ser multiplicado por essa soma. Então, tenho que construir uma nova variável aí, somando essas duas. E note que, por conta disso, é importante que essas duas variáveis que estejam comparando os coeficientes estejam na mesma unidade de medida. Por exemplo, aqui está na mesma unidade de medida em anos. Então, quero saber o impacto de se um ano adicional em uma variável impacta mais que um ano adicional em outra variável. Beleza? Então, vamos para o Excel dar uma olhadinha como que a gente faz isso na prática e faz esse teste. Então, voltando aqui para o nosso Excel, da onde a gente tinha parado. Então, o que a gente vai fazer novamente? A gente vai construir uma nova variável que vai ser igual à diferença entre os nossos coeficientes de interesse. beta1 chapéu menos beta2 chapéu. É sobre essa variável que a gente vai tecer em nossas hipóteses. Então, o nosso H0, nossa hipótese nula, é que essa diferença aqui seja igual a zero. E nossa hipótese alternativa é que esse coeficiente, essa diferença é diferente de zero. Então, a partir daqui, eu consigo dizer que o meu beta1 é igual ao meu coeficiente aqui mais beta chapéu 2 e eu sabendo que a minha equação original é logaritmo natural de salário por hora é igual a 1 beta0 mais beta1 curso profissionalizante mais beta2 curso universitário mais beta3 experiência. Eu vou substituir agora beta1 por isso daqui. Então, vou reescrever. Logratmo natural de salário por hora vai ser igual nossa constante, beta0 mais essa nova variável que eu criei, esse novo coeficiente que eu criei, beta mais beta2 multiplicado por curso profissionalizante mais beta2 curso universitário mais beta3 experiência. Fazer a distributiva logaritmo natural de salário por hora vai ser igual beta0 mais teta curso profissionalizante mais beta2 curso profissionalizante mais beta2 curso universitário mais beta3 experiência. O que eu posso fazer aqui para finalizar? Eu posso colocar beta2 em evidência que é isso que a gente vai fazer. Beta2 está multiplicando curso profissionalizante e curso universitário. Então, eu vou somar essas variáveis e vou multiplicar beta2 pela soma dessas variáveis. Então, reescrevendo para finalizar nosso modelo que a gente vai utilizar salário e hora em logaritmo natural vai ser igual beta0 nossa constante não vai mudar mais nosso coeficiente de interesse beta multiplicado por curso profissionalizante mais beta2 multiplicado por curso profissionalizante mais curso universitário mais beta3 vezes experiência. Pronto, fechou. É esse modelinho aqui que a gente tem interesse. Então, eu vou ter que construir uma nova variável. Eu vou somar curso profissionalizante com curso universitário. portanto, quando a gente faz esse teste de diferença de coeficientes é muito importante que os coeficientes que a gente está comparando estejam na mesma escala porque senão não faz sentido eu somá-los. Eles têm que estar na mesma escala senão fica meio estranho a análise. Nesse caso, está, né? Está em anos um medido em anos e outro também medido em anos. Então, faz todo sentido fazer essa comparação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho na minha tabelinha eu tenho que construir uma nova variável e é isso que eu vou fazer. Eu vou construir uma nova variável deixa eu colocar aqui e no Excel tem que estar uma variável do lado da outra. Então, eu vou manter vai ser meu vou manter o curso profissionalizante está aqui, ó ele vai entrar no modelo vai entrar no modelo e eu vou fazer uma variável de curso profissionalizante mais curso universitário. Vou somar os dois. Aqui curso profissionalizante mais curso universitário. Pronto. Agora sim eu consigo fazer o meu modelo. Aqui o que a gente vai achar? A gente vai achar o nosso teta que é o que a gente tem interesse. Aqui a gente vai achar beta chapéu 2 e aqui seria beta chapéu 3. Então, vamos rodar essa regressão. Vamos ver o que vai dar. Dados análise de dados regressão então nossa variável y vai continuar sendo salário hora agora nossas variáveis x vai mudar um pouquinho. sempre quando a gente faz esse teste de comparação de coeficientes a nossa nova nova variável é a soma das que a gente está comparando. Então, vou selecionar essas três variáveis que eu construí e vou colocar a saída de dados aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue tecer comparações sobre 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 os resultados. Então, ok. Pronto. Saíram os resultados. Então, aqui é a nossa variável de interesse que a gente construiu. Aqui beta 2 e aqui beta 3 e aqui o nosso beta 0. Vou colocar aqui os resultados que tinham dado anteriormente só para a gente comparar. Intercepto. Bom, note note que o intercepto não vai mudar o beta 0 continua o mesmo note que o beta 3 também continua o mesmo e note que nossa variável de interesse aqui que é essa variável que eu vou marcar no nosso teta ele vai dar justamente a diferença dos coeficientes que a gente tinha calculado. Vou colocar mais uma linha aqui para vocês ficar bem claro isso para vocês. Pegar a diferença que a gente tinha calculado lá. Aqui a diferença que a gente tinha calculado. Igualzinho. Então, essa é uma forma de validar se você fez certa conta. Se sua constante está perfeita se o beta 3 está perfeito e se a sua variável de interesse aqui dá justamente igual a diferença entre os coeficientes que a gente tinha calculado na outra regressão beleza. Conseguimos. Fizemos a regressão fizemos o modelinho certinho. Beleza? Olha o beta 2 também. Ele é igual. Os coeficientes se mantêm. O beta 2 beta 3 beta 0 ficam iguais. E qual é o erro padrão dessa diferença? Está aqui o erro padrão dessa diferença. Pronto. Está aqui a estatística T para a gente testar a hipótese. Está aqui o p-valor dessa diferença. Qual é o p-valor dessa diferença? 40, 20, 14,22%. Então, p-valor igual 14,22%. Dá para rejeitar H0? Qual é o nosso H0? H0 é que esse cara é igual a 0. Hipótese alternativa é que esse cara é diferente de 0. A gente consegue rejeitar H0? Não. Então, não rejeita H0 porque o p-valor é superior ao alfa. Seja alfa de 10%, seja alfa de 5%, seja alfa de 1%. Então, a gente não pode concluir que estatisticamente essa diferença entre coeficientes é diferente de 0. Lembra que a gente está trabalhando sempre com dados amostrais. Tem que testar a hipótese para fazer a inferência sobre a população. Não está fora da área de rejeição. Se a gente fosse fazer a área de rejeição aqui, a estatística de teste estaria para cá, estaria fora da área de rejeição. Então, aqui, se eu construir uma distribuição, opa, aqui a gente não tem o T crítico, mas vamos supor que aqui rejeita H0, a área de rejeição, a estatística de teste estaria fora. Não rejeita H0. Tá? É assim que a gente constrói o modelinho. A gente dá um tapa, a gente contorna aquela limitação que a gente tem de calcular o erro padrão do beta chapéu 1 menos beta chapéu 2. Contornamos, criando uma nova variável e reestruturando o nosso modelo. Então, vamos voltar para o PowerPoint. Então, olha lá, estão aqui os resultados novamente. Nossa variável de interesse é essa daqui. E aí, fica fácil, né, fazer a continha. Note que o coeficiente dela vai dar justamente a diferença entre beta 1 e beta 2 chapéu, tá? E os demais coeficientes permanecem iguais. É uma forma de checar se você acertou ou não a sua equação transformada. Então, como o p-valor é maior que alfa, a gente não pode concluir que há diferença no impacto de salário entre um ano adicional de educação profissionalizante e universitária nesse caso. Mais um ponto importante para a gente saber quando a gente fala de regressão. Na regressão linear simples, o teste T e o teste F, eles vão produzir a mesma conclusão. Se eu conseguir rejeitar a hipótese nula, a gente vai concluir que o nosso beta chapéu, ele é diferente de zero. Agora, na regressão múltipla, o teste T e o teste F tem propósitos diferentes. O nosso teste F, a gente está falando da nossa ANOVA, análise de variância, teste das restrições lineares gerais. O teste F, para a gente, quando a gente está falando de uma regressão múltipla, ele vai ser usado para determinar se existe uma relação significativa entre o nosso Y, nossa variável dependente, e o conjunto combinado de todas as outras variáveis independentes. Então, a nossa hipótese nula que eu vou testar vai ser que beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta k, todos eles em conjunto são iguais entre si e que são iguais a zero. Portanto, a nossa hipótese nula é que, conjuntamente, as nossas variáveis independentes não têm relação com a nossa variável dependente. Por isso que a gente fala teste de significância global, é o nosso teste F. O nosso teste T, é para testar variável por variável. O nosso teste T, que a gente faz variável por variável, é uma análise individual da significância de cada variável. O teste F é uma análise global, é uma análise conjunta. Beleza? Então, se eu rejeitar H0, pelo menos um dos coeficientes não vai ser igual a zero. Pelo menos uma das minhas variáveis tem alguma relação linear com a minha variável independente Y. como que vai vir a tabela para a gente, a tabela ANOVA? Ela vai vir com a soma dos quadrados, então a gente vai ver a soma dos quadrados da regressão, a gente vai ver a soma dos quadrados do resíduo, e a gente vai ver a soma dos quadrados totais. A gente vai ver os graus de liberdade associados a cada um, uma dessas somas de quadrado, então graus de liberdade associado à soma da regressão vai ser o número de variáveis independentes que a gente tem, seria uma média de quanto que a gente tem para cada variável. Dos resíduos, a gente já viu que os graus de liberdade da soma dos quadrados do resíduo vai ser igual ao número de observações menos o número de variáveis, aqui K é variáveis, já está aqui, variáveis independentes, menos 1, e soma dos quadrados totais, o grau de liberdade que a gente está trabalhando com a amostra, N menos 1. E na última coluninha aqui, a gente vai ver a média, que é a soma dos quadrados dividido pelos seus respectivos graus de liberdade. Então a média da soma dos quadrados da regressão vai ser a soma dos quadrados da regressão dividido por K, número de variáveis independentes, a média da soma dos quadrados dos resíduos vai ser igual à soma dos quadrados dos resíduos ou dos erros dividido por N menos K menos 1, e a partir daqui a gente consegue calcular a nossa estatística de teste, a nossa estatística F. Basta a gente dividir a média da soma dos quadrados da regressão pela média da soma dos quadrados dos resíduos. Aqui a nossa estatística F. Igualmente, a gente pode calcular a nossa estatística F com base no nosso R². Se a gente pegar o nosso R², dividir por 1 menos R² e multiplicar pelos graus de liberdade dos erros, N menos K menos 1, sobre os graus de liberdade da regressão, sobre o número de variáveis independentes que a gente tem, a gente também chega na nossa estatística de teste F. O Excel faz para a gente essa nova aqui. E lembrar que a distribuição F, que a nossa distribuição F, ela é sempre unicaudal. A gente vai ter aqui um F crítico, um valor crítico com base num nível de significância que a gente define. Lembrando que aqui pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 1%. A gente define um nível de significância. A gente consegue estabelecer um F crítico com base nos graus de liberdade. Você quer achar o F crítico, você põe aí INVIF ou FINV, depende se o seu está em português, INVIF, INV.F no Excel em português, ou F.INV. você vai botar 1 menos seu nível de significância, então, você vai botar seu grau de confiança, na verdade, 90, 95 ou 99. Grau de liberdade no numerador, número de variáveis independentes que você tem. Grau de liberdade no denominador, N menos K menos 1. E aí ele vai te dar o F crítico da sua distribuição F, com base nos seus graus de liberdade. E você vai comparar a sua estatística de teste com o seu valor crítico. E vai ver o que vai dar. Se cair na área de rejeição aqui, na rabeirinha, se seu F, sua estatística de teste estiver dentro da área de rejeição, você rejeita H0. Ou seja, pelo menos um dos seus coeficientes, das suas inclinações, ele é diferente de zero. Molezinha. Está aqui, olha o que aparece aqui no Excel. Aparece uma tabelinha na saída de dados da nova, onde a gente vai ter a soma dos quadrados, soma dos quadrados da regressão, soma dos quadrados do resíduo, soma dos quadrados totais. DF, graus de liberdade, degrees of freedom de cada soma de quadrado. Aqui, a soma de quadrado dividido pelos graus de liberdade, se eu pegar esse cara dividido pelos graus de liberdade, a gente acha a média. E o que é o teste F? É a média da regressão dividido pela média dos quadrados dos resíduos. Está aqui a nossa estatística de teste. Olha, ela é muito alta, muito alta. Se ela é muito alta, nesse caso, nesse output específico, quer dizer que na nossa distribuição F, ela está bem na pontinha da curva, da distribuição. portanto, muito provavelmente isso daqui vai estar dentro da área de rejeição. Olha o p-valor da estatística de teste aqui, é baixinho. Portanto, nesse caso, a gente rejeita H0, quando o p-valor, que é essa significância aqui da nossa estatística de teste, é inferior ao seu alfa. Está bem baixinho aqui. Isso daqui dividido por 1 com 26 zeros. É um valor muito próximo de zero. Então, pelo menos, um desses coeficientes aqui é igual, é diferente, perdão, de zero. Olha só, vamos ver lá no Excel, naquele nosso exemplo da educação. Olha só, no nosso exemplo da educação que a gente vem trabalhando durante a aula, está aqui a tabela nova. Está aqui a tabela nova. Então, a gente tem os graus de liberdade, a soma dos quadrados, soma dos quadrados da regressão, dos resíduos, soma dos quadrados totais. Note que, a partir daqui, a gente consegue calcular o R quadrado também. Lembra do R quadrado? É quanto da regressão a gente consegue explicar do total? Está aí, nosso R quadrado. Igualzinho que a gente tinha calculado aqui em cima. A média, aí, da soma dos quadrados, soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, e a estatística F. Estatística F, nada mais é que a soma dos quadrados da regressão, dividido pela soma dos quadrados, da média, dividido pela média da soma dos quadrados dos resíduos. Está aí, nossa estatística F. E aqui o p-valor da nossa estatística. O p-valor da nossa estatística é bem baixinho, portanto, rejeitamos H0. Pelo menos, um dos coeficientes beta 1, beta 2 ou beta 3 vai ser diferente de zero, com uma significância de 1%, por exemplo, com 99% de confiança. Professor, e se eu quiser saber a estatística de teste? Bom, vamos ver a estatística de teste. Então, aqui a gente tem a nossa distribuição F, aqui o nosso F. Vamos ver qual é o valor crítico, qual é o F crítico. Vamos colocar um alfa de 1%, portanto, a gente tem 99% de confiança e uma área de rejeição de 1%. Opa, sumiu aqui, alfa de 1%. Então, a gente vai encontrar um F crítico e 99% de confiança. Vamos dar uma olhada qual fórmula que a gente vai usar no Excel. A gente vai usar a fórmula no Excel invi.f em português, invi.f em português ou f.inv no Excel em inglês. O meu está em inglês, sou chique, f.inv. f.inv. Aí eu tenho que colocar a minha probabilidade até aquele ponto, a minha probabilidade acumulada até aqui, minha probabilidade acumulada nesse caso até aqui, meu grau de confiança com menos significância vai ser igual a 99%. Grau de liberdade, grau de liberdade do numerador, k. quantas variáveis independentes eu tenho? Eu tenho três variáveis independentes e n menos k menos 1 de grau de liberdade no numerador. Número de observações menos número de variáveis independentes menos 1. Aqui, grau de liberdade dos resíduos. Pronto, vamos ver nosso F crítico. Opa, meu F crítico é igual a 3,819. Óbvio que o meu F aqui está bem na rabeirinha. O meu F está dentro da área de rejeição. Meu F é 80,39. Está muito dentro da área de rejeição. Então, rejeita-se a gazeta. Professor, e o P-valor? Como que a gente calcula o P-valor? A probabilidade desse ponto até o final. Se eu coloquei F-invi, eu vou colocar F-dist. F-dist ou distf no Excel em português. F-dist, distribuição F. Aí, você coloca distribuição F-RT, by-tail. Está certo? Coloca distribuição F-RT. Aí, você vai colocar a sua estatística de teste, no nosso caso é 80 aqui, grau de liberdade no numerador. Então, vai ser a grau de liberdade no numerador, a gente vai ter vai ter K, grau de liberdade no numerador, número de variáveis independentes, e grau de liberdade no denominador vai ser N menos K menos 1, número de observações, menos variáveis independentes, menos 1. Aí, o P-valor bateu. Bateu. Beleza? Então, feito o nosso teste F, nosso teste global, nosso teste de restrições lineares gerais. Vamos voltar, então, para o PowerPoint. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai testar se um grupo de variáveis tem efeito sobre a variável dependente, uma vez que outro grupo de variáveis já foi controlado. Beleza? Então, nesse caso, a nossa hipótese nula é que um conjunto de variáveis não tem efeito sobre Y, ou seja, o coeficiente delas são todos iguais entre si, iguais a zero, uma vez que eu tenho algum outro tipo de controle no meu modelo. Para ilustrar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um modelinho que explica os salários dos jogadores da principal liga de beisebol dos Estados Unidos, sendo salário, o salário total do jogador anual em 1993, anos, correspondente aos anos do jogador na liga, jogos ano, é a medida de partidas jogadas por ano, heavy med, é a medida de rebatidas na carreira do jogador, h run, ano, corresponde a rebatidas para fora do campo, home runs, mais conhecidas como home runs, que resultaram em pontos por ano, e heavy run ano, corresponde a rebatidas que resultaram em corridas até a próxima base por ano. Então, o que a gente quer fazer aqui é isso, suponha que queiramos testar a hipótese nula, H0, que uma vez tendo sido controlados anos na liga, anos que o jogador está na liga, em jogos por ano, as estatísticas que medem desempenho, o que vai medir desempenho aqui, essas estatísticas, rebatidas, home runs, rebatidas, runs, tá? Então, uma vez controlado anos e jogos, os anos, que as estatísticas que medem desempenho não têm efeito sobre salário. Então, uma hipótese nula é que o beta 3, beta 4, beta 5 são iguais entre si e todos eles são iguais a zero, sendo que a hipótese alternativa é que pelo menos um desses coeficientes é diferente de zero. Então, a minha hipótese nula tem três restrições de exclusão. Hebe mede, três variáveis, né? Hebe mede, hrun ano, hebe run ano, tá? E a gente está colocando mais de uma restrição sobre os parâmetros. Então, se a hipótese nula é verdadeira, então, o desempenho em conjunto, conjuntamente, as variáveis de desempenho não têm efeito, não têm relação com salário. Esse é um teste de hipótese múltiplas ou teste de hipótese conjunta. Estou testando hipóteses sobre variáveis em conjunto sobre uma determinada variável dependente Y. O que eu fiz aqui? Eu rodei um modelinho que a gente chama modelo irrestrito. O que é esse modelo irrestrito? O modelo irrestrito é um modelo com todas as variáveis. Coloquei anos, jogos anos, Hebe med, H-run ano, Hebe run ano. Estão aqui os coeficientes, estão aqui os erros padrão, estão aqui a estatística de teste, o p-valor, o intervalo de confiança de cada coeficiente. Note que a minha, que o meu foco de análise são as variáveis de desempenho. está aqui que eu circulei em verde. Também coloquei aqui o nosso R² e também coloquei aqui a soma dos quadrados, marquei, destaquei, a soma dos quadrados dos resíduos, soma dos quadrados dos erros. E para testar a hipótese nula, para testar a hipótese nula de que beta 3 é igual a beta 4, que é igual a beta 5, que é igual a zero, é tentador, ou a hipótese alternativa, que pelo menos um desses coeficientes é diferente de zero, é tentador fazer isso usando as estatísticas individuais, olhando individualmente para cada uma das estatísticas, aqui o p-valor, etc. Para ver se cada uma individualmente é significante. Só que, quando a gente está testando hipóteses múltiplas, igual a gente viu no slide passado, uma hipótese conjuntas que a gente chama, esse approach, essa abordagem, ela pode enganar a gente. Eu posso chegar a uma conclusão errada em alguns casos. Então, essa opção de avaliar variável por variável talvez não seja adequada nesse caso. Por quê? Porque eu não estou colocando restrições sobre os outros parâmetros. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que analisar a hipótese em conjunto. Beleza? Então, posso me enganar nesse caso específico se eu analisar os fatores individualmente. Com base nas estatísticas individuais, nenhuma variável de desempenho é significamente, é estatisticamente significante. Note que o p-valor delas é maior que alfa. Se eu definir alfa de 10%, por exemplo, eu não consigo rejeitar H0, que esse coeficiente é diferente de zero, para nenhuma variável. Então, com base nas estatísticas individuais, nenhuma das variáveis se demonstrou estatisticamente significante. Agora, essa conclusão, a gente já vai ver, ela está errada, ela não está correta. Agora, o que eu marquei aqui, conhecer a soma dos quadrados do resíduo, conhecer o R², é legal, mas não diz nada sobre rejeitar ou não rejeitar H0. O que nos ajudaria a rejeitar ou não rejeitar H0 é saber quanto aumenta o meu erro, a soma dos quadrados do resíduo, ou quanto aumenta ou diminui o R², uma vez que eu tiro essas variáveis do modelo. Então, quanto que vai diminuir o R² se eu arrancar essas três variáveis? Quanto que vai aumentar o meu erro de estimativa, os meus erros aí da minha regressão, quando eu retirar essas três variáveis? Beleza? Tudo bem? Será que esse aumento do erro, ou será que essa redução no R² é significativamente grande para mostrar que em conjunto, daí a diferença, em conjunto, essas três variáveis afetam o salário? Essa que é a sutil diferença entre eu testar variável por variável individualmente e as variáveis em conjunto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o modelo restrito. Eu vou rodar o modelo sem essas três restrições, sem essas três variáveis de interesse. Então, rodando aí o meu modelo restrito, olha só, o R² de fato diminui. Ele sai de 62,78% para 59,70% ou 71%, arredondando aí. O erro também aumenta a soma dos quadrados dos erros, dos resíduos. O erro, ele passa de 183 e 198. É natural, pessoal. A gente já discutiu isso durante a aula de hoje. Quanto mais variável eu coloco no meu modelo, maior é o R² e menor é a soma dos quadrados do resíduo. Se eu estou tirando, esses caras naturalmente vão se alterar. O R² vai diminuir igual a gente provou aqui e o erro vai aumentar. A questão é a seguinte, será que o aumento é significativamente grande para eu mostrar que conjuntamente tem alguma diferença? Então, eu vou construir uma estatística de teste. Vou construir minha estatística F para testar minhas hipóteses, minhas hipóteses conjuntas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar a soma dos quadrados do resíduo do modelo restrito com o modelo irrestrito e vou relativizar pela soma dos quadrados do resíduo do meu modelo irrestrito. Isso daqui, essa primeira parte da estatística aqui, ele vai me dizer quanto que relativamente, quanto que percentualmente, mais ou menos, a soma dos quadrados dos erros está aumentando. E eu vou ponderar isso, vou relativizar isso, vou multiplicar isso daqui pela relação entre os graus de liberdade n menos k menos 1, sendo n número de observações, k número de variáveis independentes que a gente tem e menos 1 e q o número de restrições. Então, vou relativizar esse fator aqui por 353, número de observações está aqui, menos 5 variáveis do modelo irrestrito, eu tenho 5 variáveis independentes do meu modelo irrestrito, menos 1 sobre 3 restrições. Olha aqui a minha estatística f. Pronto. Será que essa estatística f está dentro ou fora da área de rejeição? Agora, a gente consegue fazer o teste. Da mesma forma, eu consigo chegar nessa estatística de teste fazendo a comparação do r quadrado. Na verdade, quanto que ele está diminuindo pelo fato de eu retirar variáveis? Então, vou comparar o r quadrado do modelo irrestrito menos o r quadrado do modelo irrestrito, então, zero, o modelo irrestrito, o r quadrado é 0,6278, opa, está aqui, e do modelo restrito está aqui, 0,5971, e dividir por 1 menos o r quadrado do modelo irrestrito. Seria uma variação relativa do r quadrado, também ponderado pelo número de observações, menos o número de variáveis independentes do modelo irrestrito, menos 1, sobre a quantidade de restrições. Está aqui, você chega na mesma estratégia de teste. Qual que é a diferença de um para o outro? É que a continha aqui é mais fácil de fazer, às vezes a soma dos quadrados, dos erros, dos resíduos, ela é muito grande e a continha pode ficar meio chata. Então, dá para você fazer tanto pela soma dos quadrados do resíduo, como pelo r quadrado aí. Beleza? Agora, podemos, conseguimos, já sabemos, fazer nosso teste de hipótese. Então, aqui a gente tem a nossa distribuição F, a gente, por exemplo, define um nível de significância, que nesse caso aqui eu defini como alfa, calcula um valor crítico, como que a gente calcula o valor crítico para esse alfa aqui? A gente vai colocar no Excel, olha na tabelinha do livro, para definir esse F crítico, a gente vai colocar inv.f, no Excel em português, ou f.inf, o nosso nível, um menos nível de significância, então a gente vai botar a nossa confiança. Nesse caso, se alfa igual a 1, eu tenho 99% de confiança, tá? Grau de liberdade no numerador, grau de liberdade no denominador, e aí, aperta Enter aí. Então, grau de liberdade aqui no numerador vai ser o número de restrições, grau de liberdade no denominador vai ser N, número de observações, menos número de variáveis independentes, menos 1. Então, aqui coloca isso, e aqui a gente coloca isso. Então, se a gente fizer essa continha, então colocar 99% aqui, colocar aqui, eu tenho, quantas restrições eu tenho? Eu tenho 3 restrições, e aqui vai ser, qual que é o número de observação que a gente tem? 353, opa, 353, menos, 5 variáveis independentes do modelo irrestrito, menos 1, a gente vai chegar que o F crítico é igual a 384, tudo que está para cima de 384 está na área de rejeição. Quanto que dou nosso F, nossa estatística de teste? 955, opa, ficou dentro da área de rejeição, eu rejeito H0. O P valor dessa variável aqui, o P valor disso daqui, deixa eu botar em outra cor aqui, colocar aqui em outra cor para ficar mais fácil a gente ver, o P valor aqui, vai dar muito próximo de 0,000, vai dar próximo de 0, vai, 0 por 100. Então, como a estatística de teste ficou dentro da área de rejeição, é maior do que o F crítico, e como o P valor é inferior a alfa, a gente rejeita H0. Portanto, a gente tem evidência estatística para mostrar que, mesmo que individualmente, vamos voltar aqui, mesmo que individualmente as variáveis não foram estatisticamente significantes, mas em conjunto elas são. Beleza? Em conjunto, eu rejeito H0. Em conjunto, parece que elas têm, tem uma evidência estatística para falar que elas têm relação com o salário. Então, vamos dar uma olhada como que a gente faz isso no Excel, na prática. Vamos lá. Então, estamos aqui com o Excel. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o salário em log, então, vou fazer um ln de salário aqui. ln de salário. Nosso modelo está em log. ln de salário anual para rodar a nossa regressão. Então, vamos, primeira coisa, rodar o modelo irrestrito, rodar com todas as variáveis. Então, vem aqui em dados, análise de dados, regressão, regressão. Então, temos o nosso y, ln de salário, e as demais, selecionei o rótulo, e as demais variáveis independentes. Ano, jogos anos, rebmed, hrun ano, e reb run ano. Então, está aqui. Eu quero que o resultado venha, venha aqui na nossa, na nossa planilhinha mesmo. Então, como que a gente viu lá no PowerPoint, as variáveis individualmente de desempenho, são essas três variáveis aqui, elas têm p-valor maior do que alfa, maior do que 5, maior do que 10, maior do que 1%. Eu vou prestar atenção na soma dos quadrados do resíduo e vou prestar atenção na movimentação do r² quando eu rodar o modelo restrito. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou rodar o mesmo modelo, mas sem as minhas variáveis, sem as minhas restrições, sem as variáveis de desempenho nesse caso. Então, vamos lá. análise de dados, regressão. Aqui que vai mudar é que eu só vou rodar o modelo com anos e jogo o ano como variável, como variáveis independentes. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Pronto. Vamos ver o que aconteceu com o r². De fato, ele diminui porque tem menos variável e tem mais erro porque também tem menos variável. Certo? Agora eu vou calcular a estatística de teste. Vou calcular a minha estatística de teste. Então, vamos fazer o seguinte. A estatística de teste é composta por dois elementos. Primeiro, é quanto que o erro, quanto que a soma dos quadrados dos erros está variando. Então, vamos ver a variação do erro aqui, na soma dos quadrados dos erros ou dos resíduos. Então, vamos ver quanto que variou. Passou a 198 menos 183. Variou 15,1256 percentualmente. Então, aqui em valor, vamos ver quanto que foi isso em percentual. Então, esse cara menos o valor inicial do modelo irrestrito. Então, o erro aumentou 8,2567%. Então, esse é o primeiro elemento da minha estatística de teste. Agora, o segundo elemento da minha estatística de teste é uma relação entre os graus de liberdade dos meus resíduos. Então, uma relação entre os graus de liberdade do meu resíduo. O que é o grau de liberdade do meu resíduo? Deixa eu colocar aqui no modelo irrestrito. é N. Então, a segunda parte aqui vai ser N menos K do modelo irrestrito a menos 1. Então, quantas observações a gente tem aqui no modelo irrestrito? A gente tem 3, 5, 3. K, a gente tem 5 variáveis menos 1. Beleza? Portanto, a gente vai ter como numerador dessa conta 3, 4, 7. e denominador o número de restrições. A gente tem 3 restrições. A gente tirou 3 variáveis. Então, coloquei aqui. Agora, basta multiplicar os dois termos aqui. Pronto, nosso 9,55 aqui. Olha a nossa estatística de teste. Bonitinha, nossa estatística de teste. Agora, consigo testar a hipótese igual a gente viu lá no PowerPoint que a gente tem a nossa distribuição F. a gente tem que achar um F crítico. Então, vamos definir um alfa com uma significância de 1%. Isso é bem rigoroso. Então, tem que estabelecer algum F crítico aqui que fique 99% de confiança aqui e um alfa de 1% na rabeirinha. Se a estatística de teste cair nessa área, eu rejeito H0. Então, em conjunto, essas variáveis afetam o salário. Tem relação com o salário. Já sabemos que nosso estatística de teste é R$ 9,55. Agora, vamos calcular o nosso valor crítico. Então, vamos lá. Nosso valor crítico vai ser igual invi.f, que é só em português, o meu está em inglês, sou chique, então o meu é f.inv. O que eu vou colocar? Eu vou colocar 1 menos a minha significância, ou vou colocar meu grau de confiança, 99% nesse caso. Os graus de liberdade do numerador são, na verdade, a quantidade de restrições que eu tenho. Eu tenho três restrições, e o segundo grau de liberdade aqui no denominador refere-se a essa continha aqui, N menos K menos 1. Então, vou pegar direto os graus de liberdade dos resíduos do modelo e restrito. Aqui, 3, 4, 7. 3,84. Então, esse f crítico aqui nosso é 3,839. Como a minha estatística de teste foi de 9,55, está dentro da área de rejeição, então, rejeita H0. Em conjunto, as variáveis têm algum tipo de impacto no salário. Se eu quero saber o p-valor dessa estatística de teste, vamos calcular o p-valor. O p-valor é a fórmula dist.f em português, ou f.dist em inglês. Então, igual f.dist. Eu quero o p-valor a partir da cauda da direita, então, ponto e vírgula RT, right tail. Eu vou colocar a minha estatística de teste, 9,55. Ponto e vírgula, o primeiro grau de liberdade é quantas restrições eu tenho. O segundo grau de liberdade, N menos K menos 1, que é os graus de liberdade que a gente tem no modelo irrestrito aqui dos resíduos. P-valor bem baixinho, bem baixinho. Como o p-valor menor do que alfa e como a estatística de teste está dentro da área de rejeição, é maior que o f-crítico aqui, a gente, novamente, corrobora a nossa conclusão rejeita H0. Professor, você não falou para a gente que dá para calcular a estatística de teste a partir da variação do R² também? Claro que dá. Só para fechar, vamos fazer essa continha aqui. Então, vou colocar aqui, replicar a conta, a ponderação vai ser igual, o que vai mudar é a primeira parte da estatística de teste. então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a variação do R², então, quanto que o R² variou, deixa eu pegar aqui, o do modelo irrestrito menos o modelo irrestrito, sobre 1 menos o R² do modelo irrestrito. Vai dar mais ou menos quanto que variou o R², beleza, tá? Os mesmos percentuais e vou fazer pela mesma ponderação. Numerador, o número de observações menos K do modelo irrestrito menos 1 sobre 3 restrições. Tá aqui, o mesmo F, não tem problema, você vai chegar no mesmo lugar, pode escolher o modelo que te agradar mais, a conta que for mais fácil para você fazer. Então, para fechar, vamos voltar lá no PowerPoint para a gente finalizar a aula de hoje. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.